No final da aula passada, nós começamos a ver essa parte de análise espacial baseada em localização, que é essa ideia de que quando a gente pega uma camada e coloca em cima das outras, e faz essa interação entre uma camada e outra do que está na mesma posição, é um pouco essa ideia dessa primeira parte da nossa aula que a gente vai trabalhar, e a gente viu algumas coisas, então eu só vou repassar para vocês, enquanto isso, quem não baixou os dados da aula, pode baixar também, lá no Moodle. Só passando rapidamente, a gente abriu esses dados dos lançamentos residenciais, que foi coletado dos anúncios de apartamentos para vender, tudo, estavam sendo construídos na região metropolitana, tem várias formações de 1985 a 2013. Então, a primeira função que a gente viu no final da aula passada é essa de campo para estatística básica, que a gente escolheu uma variável, escolheu a camada, escolheu a variável e ela gerou o formato HTML, a saída, que a gente abre no cantinho do TGIS, e dá isso, qual que é o campo, vai falar quantos campos, qual que é o valor máximo, mínimo, média, faz um sumário das estatísticas descritivas básicas para aquele campo lá, aquela coluna da tabela de atributos, cada linha é um lançamento residencial, escolheu uma coluna que é o preço médio dos lançamentos, e aí a gente foi e conseguiu essas informações. Depois, a gente veio para estatística por categoria, porque a gente entra na caixa de ferramentas e tudo, e além de fazer a estatística descritiva, ele separa por cada, por um dado, por uma outra coluna que divide os nossos dados em faixas, em classes, porque a gente escolheu o preço e colocou o distrito, distrito de onde teve esse lançamento. Então, na hora que ele gera, ou gera uma tabela que vocês colocaram, eu sugeri que colocasse ODS, que podia ser Excel, XMS, ou HTML, ou CSV, e aí ele gera a tabela, falando cada distrito e cada uma das estatísticas básicas, mínimo, máximo, média, desvio padrão, essas outras coisas. Depois a gente viu o diagrama de dispersão, que a gente entrou na caixa de ferramentas, que é esse gráfico de dispersão da camada vetorial, e aí, escolheu duas variáveis, o preço e a renda das pessoas, que vem do centro demográfico, a renda média daquele distrito, não das pessoas que vivem lá no centro censitário. E gerou um HTML, que é, na hora que a gente viu o que ele gerou, a gente viu que tem uma função, uma relação entre essas variáveis. Isso, gente, a gente está fazendo o QGIS, o QGIS é super básico para essas coisas de programas de estatística que fazem coisa muito mais avançada. Até agora a gente só analisou as tabelas. Mas é um básico, é mais para a gente explorar os nossos dados do que realmente para fazer uma análise estatística. Essa parte de análise estatística mais avançada vai ver na próxima disciplina, que é a análise de dados para o planejamento territorial. É só, assim, alguma coisa básica para vocês já irem, né, ah, e será que tem relação com outro? Vocês já podem colocar gráficos junto com mapas, por exemplo, nos trabalhos de vocês, né, que vocês fizerem, que vocês forem apresentar no final da disciplina. E aí, nós vamos, então, agora entrar para o que a gente ainda não fez, né. Então, isso foi só um resumindo do que a gente fez na aula passada. Todo mundo conseguiu baixar os dados do Moodle? Conseguiram? Já abriram no que diz a parte dos lançamentos residenciais, já, né? Senhor, o projeto que a gente fez na aula passada, a gente tem que abrir ele ou não? Não, pode começar, pode começar, Denise, porque foi só para ver estatística, essa estatística descritiva, não tem problema, tá bom? Pode fazer um projeto novo. Então, a gente vai ver duas coisas, uma, que a gente chama de junção espacial, é isso, por exemplo, contar pontos nos polígonos. A gente tem uma camada de ponto e uma camada de polígonos. E aí a gente quer colocar dentro da tabela de atributos do nosso polígono as informações desses pontos. Então, por exemplo, algumas coisas dos trabalhos de vocês, vocês têm, por exemplo, os pontos de infração, por exemplo, ou então de ocorrência de deslizamento, e aí vocês querem colocar no setor censitário, no bairro, no distrito, ou do município, onde aconteceu, para contar quantos teve, e aí dá para fazer esse tipo de análise. Outro é sobreposição de feições. Então, a gente tem duas camadas de polígono e a gente quer interagir uma com a outra, combinar essas informações. Então, nós vamos ver essas duas coisas. Por exemplo, de pontos, né? Eu falei de deslizamento e criminalidade em cada bairro, ou então quantos lançamentos imobiliários, com os dados que a gente tem, que a gente está fazendo, tem em cada município, por exemplo. Quais que tem mais, quais que tem menos, né? Então, vocês podem abrir um shapefile que se chama municípios, LMSP, siglas 2000. Uma coisa que eu queria, né, lembrar a vocês, é que nos trabalhos de vocês, sempre que vocês começarem a sobrepor camadas, seja raster, polígono, ponto, sempre bom vocês olharem se as projeções são iguais, tá? Se é o mesmo sistema de projeção. Às vezes, o que a gente consegue juntar camadas com projeções diferentes, mas para evitar erro, para evitar problema, né? O ideal é a gente sempre converter todas as nossas camadas para a mesma projeção, antes de fazer essas análises de sobreposição, tá? E como a gente está trabalhando com a parte de análise espacial, em geral é melhor a gente converter tudo para coordenada projetada, que é em metros, tá? Normalmente, depois que a gente faz as análises, depois que a gente quer fazer o mapa oficial, a gente pode até visualizar, fazer o layout com graus e tudo, né? Mas, para análise espacial é melhor fazer em metros, tá? Então, vocês vão entrar nesse ferramenta mais básica, né? Vetor, analisar, contagem de pontos em polígonos. Vocês conseguiram abrir os municípios? Então, a gente vai contar quantos pontinhos tem em cada polígono aqui. Então, tem essa, vetor, analisar, contagem de pontos em polígonos. Vai abrir uma janelinha para vocês, a gente vai escolher o polígono é o de município, os pontos são os lançamentos residenciais, a gente poderia, né, falar um peso, né, se quisesse, né, multiplicar o ponto por algum atributo, por exemplo, dividir por classe, a gente escolhe o nome da coluna que a gente vai criar na nossa tabela de atributos do polígono, pode ser número de pontos aqui, não pode dizer o padrão, mas se quiser colocar um nome que faça sentido, né, infrações, deslizamentos, ou, né, imóveis, ou qualquer coisa assim, daria para mudar aqui. E aqui vocês clicam nos três pontinhos, né, e escolhem a pasta e o nome. Vetor, analisar, contagem de pontos em polígono, escolher o polígono, os pontos, e escolher o nome da pasta e o nome do arquivo para salvar, né. Vocês podem escolher geopack, shapefile, o que vocês quiserem, tá. É, lembrando sempre, né, o nome do campo e o nome das pastas e o nome do arquivo sempre é evitar o uso de caractere especial, né, vírgula, cedilha, ponto, espaço, né, essas coisas assim a gente tem que evitar, né, esse tipo de coisa, tá certo? Entra nessa camada que vocês acabaram de gerar e vai na tabela de atributos, porque aí vocês vão ver que lá no cantinho da tabela de atributos, né, vai ter aqui, ó, num points, que é justamente aquela camada que a gente criou falando a quantidade de pontos de cada um. Vocês vão ver que talvez pode ter problema nos caracteres especiais, né, mas isso acontece, não tem jeito. Isso aí às vezes é que estava em um formato TF8, às vezes, latino, e aí eles... Essa tabela foi criada agora, né, a camada que foi criada agora. Essa tabela é dessa camada, certo. Criou uma camada nova, a gente abre a tabela de atributos, e aí vai ter o número de pontos lá, direitinho. A camada polígula, né? Isso. Agora, se vocês, por exemplo, tivessem um atributo aqui nos municípios... Não, no nosso município residenciais, por exemplo, quantidade de imóveis por prédio, a gente poderia colocar um peso aqui para a quantidade de imóveis, porque ele vai contar a quantidade de imóveis naquele prédio, não só o que tem em um prédio vai ser um ponto, entendeu? Então, são coisas que poderia fazer. Então, para a gente ir um pouquinho além, a gente vai entrar na ferramenta do GRASS, que o GRASS é um outro programa que a gente consegue acessar pelo poder do QGIS, né? O GRASS a gente pode abrir separado, igual o Saga, né? Que a gente abriu na docema da Trânsula para mexer com o modelo de terreno. O GRASS a gente também pode. Então, a gente entra na caixa de ferramenta de processamento, vai em v.vect.steps, que é isso aqui, né? Ferramentas de vetor. O GRASS, ele tem essa diferença de ferramentas de vetor, que é com R, ferramenta de rasta, que é com V, né? Ele faz essa separaçãozinha. Ele é uma ferramenta mais avançada para a gente trabalhar com ponto em polígono. Eu mostrei para vocês a mais básica do QGIS, né? Então, essa do GRASS, né? A gente escolhe também os pontos. Eu acho que esse aqui deveria ser os lançamentos residenciais, tá? Apareceu aqui atributos, localização, depois eu tenho que mudar no slide. Mas é o que vocês... É, mas o meu já abriu direto. É, os municípios, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, assim, Agora eu quero a média dos preços, por exemplo, em cada polígono. Então a gente coloca o método de agregação, que é average, né? Que é média. Fala qual que é o campo que a gente quer, por exemplo, o preço atualizado, né? O PCAU-TU. Pode colocar o nome para contar os pontos, né? É a mesma coisa que a gente fez anterior, faz a mesma coisa de contagem. E qual que é a estatística, né? Que a gente quer, por exemplo, a média dos preços. E aí aqui embaixo a gente coloca três pontinhos e escolhe a pasta e o nome do arquivo que a gente vai criar. Vai ser mais uma camada, né? De polígono, só que agora com essas informações. É basicamente mesmo o que a gente fez anterior. Só que agora, além de contar, a gente está fazendo também uma média do valor dessa coluna aqui, o município. Tá? E nesse contagem a gente digita? Ah, é aqui. É o nome da coluna que você vai criar. Você pode colocar contagem. Você pode digitar e colocar qualquer nome. Sim, vai digitar. É isso aqui. Professor, dá também a opção de colocar o quê? Mesmo? Ah, é os pontos de lançamento residencial, né? Ficou até errado aqui, depois eu corrijo. Mas é os pontos de lançamento. E embaixo também digita média. É, você pode colocar. É o nome da coluna que vai mostrar a média. Então, é sempre digitado. Isso, digitado. Tá. E pode executar agora? Pode. Se depois já colocou o nome da pasta direitinho e o nome do arquivo, aí você manda executar. Vocês entram na tabela de atributos, vocês vão ver que tem a contagem e a média. É isso. Tá. Então, agora, sobreposição de feições. Agora, a gente... Primeiro, a gente fez pontos sobre polígono, né? Agora, a gente vai, por exemplo, trabalhar com áreas que sobrepõem uma com a outra. Então, por exemplo... Quais são as áreas, por exemplo, que têm alta altitude e alta declividade, se a gente está trabalhando com raster, né? Ou então, por exemplo, áreas construídas e áreas de preservação, por exemplo, polígono com polígono, né? Então, a gente pode trabalhar com... Sempre vai ter ferramenta para trabalhar com vetor e com raster. E aí, a gente vai ver, muitas vezes, assim, é o dado que você tem, que você vai usar, e você tem que escolher... Ah, essa é ferramenta para trabalhar com raster, essa é polígono, ou é raster, ou é polígono com raster. Cada um tem uma opção para a gente escolher no QGIS, tá? Então, vamos começar com a calculadora raster. A gente já viu em algumas aulas para trás, né? Na aula sobre modelo de elevação digital, a gente já começou a trabalhar com raster, né? Então, é que essa é a ideia. A gente vai colocar... Aqui vai ter vários rasters, né? E a gente vai fazer uma operação que a gente vai pegar... Todas essas camadas, a gente vai pegar o mesmo pixel, esse pixel, soma com esse, dá esse, ou esse menos esse, dá esse, né? A gente vai fazer uma operação de várias camadas e vai falar o que vai acontecer com a outra. Seria mais ou menos essa a ideia, tá? O que a gente vai fazer? Uma atividade, né? Uma coisa que a gente faz muito, por exemplo, para delimitar a área de risco, é pegar vários rasters com características diferentes. E a gente vai combinar... Toda declividade é maior que tanto, altura é maior que tanto. Então, se torna uma área de risco. Então, quando é uma área próxima do rio, não sei o que, ele traz essas combinações. Então, é uma área de inundação, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de análise com os rastros. Ô, Vitor, a gente está tendo as técnicas, mas... Para a gente fazer um trabalho mais sofisticado deles, teria que fazer aquele outro curso de estatística ou não? Depende do tipo de análise que você quer fazer. Sim. Esse é o foco da nossa disciplina. É só mostrar a técnica. É mostrar as técnicas. Por exemplo, uma técnica dessa de combinar raster, não tem uma estatística tão avançada assim. Existem modelos mais complicados. Mas esse aqui, vocês conseguem fazer só com a nossa disciplina. É lógico que você precisa procurar as referências, né? Então, por exemplo, quem trabalha com área de risco? Tem lá as metodologias que o IPT publica, falando, olha, quando a declividade é maior do que tanto, tem maior área de risco. Quando tem uma área, por exemplo, com amplitude de morros, tanto, então a gente vai classificar como morro, montanha, e isso vai influenciar o risco. Tudo isso a gente pode fazer, né? Então, a gente pode, por exemplo, amplitude de atividade, se tivesse geomofologia e geologia, a gente consegue combinar essas informações para gerar uma área de risco, por exemplo. Uma área com maior susceptibilidade a deslizamento, a mutação, né? Então, eu vou pedir para vocês abrirem, né? Dois arquivos raster que a gente tem, tem uma pasta lá, né? Para a calculadora raster, acho que é a número 3, não é isso? Tem tanto o MDE quanto a declividade. Que é o mesmo arquivo que a gente fez naquela aula sobre modelo de elevação digital, né? Então, você já conhece essas duas camadas. Que é de São Bernardo, não é isso? São Bernardo do Campo, exatamente. Calilidade e? E a elevação, que é o MDE, modelo digital de elevação. Tá? Tá. Tem dois aqui, né? Isso, são dois arquivos raster. A gente vai abrir os dois, dois arquivos típicos, tá? Esse aqui está em metros e esse aqui está em porcentagem, tá? E o que que a gente vai colocar, então? A gente vai querer combinar esses dois e falar assim, ó, chama como área de risco todos que a elevação estiver acima de 780 e a declividade estiver acima de 20 graus. Não, 20, 20%. Vocês lembram o que é porcento, né? É quando você, é que a declividade a gente divide esse por esse, né? A por B, né? E aí dá o valor em porcentagem, né? E aí, como que a gente faz isso? A gente primeiro dá uns dois cliques, por exemplo, em declividade e aí vai aparecer a declividade aqui. Aí a gente coloca maior, o símbolo de maior, 20, né? Professor, mas eu vou ter que abrir um outro projeto. Não, 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 pode ser desse mesmo. Só jogar aí dentro, só abrir essas duas camadas dentro do projeto que a gente já está trabalhando em aula. Você pode até apagar a visualização das outras camadas se você quiser, né? Aqui, a gente pode abrir aqui no QGIS, a gente apaga a visualização e deixa só os dois arquivos rasters aqui, tá? Aí vem raster, calculadora raster, declividade mais 20, né? 20, e a gente tem que usar esse end. Vocês estão vendo que tem um end aqui? A gente clica aqui, end, pra falar e, e aí a outra condição, né? É o MDE maior do que 780, por exemplo. Então, é o que está aqui na tela pra vocês, né? Que aí vocês colocam, e aqui nos três pontinhos aqui em cima, vocês colocam a pasta e o nome do arquivo TIFF que vocês estão gerando. Para selecionar no mapa, todos os lugares, quer dizer, que a unidade for maior que 20 e a elevação for maior que 180. Ele faz uma análise lógica, né? Se for maior do que 20 e for maior, se um raster for maior do que 20 naquele pixel, naquele mesmo pixel, a elevação for maior do que 780, ele vai voltar um valor 1. Se alguma dessas condições lógicas for falsa, ele vai voltar o valor 0. Então, a gente vai ter um, o raster resultante vai ser valor ou 0 ou 1, se ele atende essas condições aqui, né? Isso, gente, é uma coisa mais básica. A gente pode fazer expressões super complexas, né? Vocês veem que aqui tem ou, né? If, né? Que é o se isso, então aquilo, né? Dá pra fazer várias combinações com muitas camadas ao mesmo tempo. Dá pra fazer várias expressões mais complexas. Ou então, assim, se for maior do que 20 e menor do que 30, por exemplo. Vai ficar entre 20 e 30. Dali é pra fazer vários tipos de combinações lógicas, né? A gente tá fazendo um mais simples aqui, tá? E aí deve ter gerado pra vocês, né? Algo simples. Tá dentro do critério 1. Fora do critério 0, né? Então, assim, seriam as áreas mais críticas, né? Pra elevação. Por que que é acima de 780? É uma simplificação. Mas a gente sabe que praça melhor do campo, essas áreas acima de 780 metros, são as áreas de montanha, morro, né? E aí que são também com maior declividade. Então, agora, vamos fazer outra coisa. Só uma pergunta que eu ia fazer pra você. Você falou que se tivesse dados de geografia, geologia, eles poderiam ser cruzados aí também? Poderia. Mas aí você, por exemplo, tem que converter ele, por exemplo, em raster. E falar assim, ó, se é... E aí no raster, cada classe vai ter um número. Aí você fala assim, ó, quando for a classe de geografia, sei lá, montanha, e a declividade for maior do Q20, você dá valor 1, por exemplo. Como setor de risco. Seria mais ou menos isso, tá? Então, vamos fazer um outro exemplo pra vocês agora, mais simples ainda. Vamos pegar só a declividade menor do que 30. Ou maior do que 30. Menor ou igual a 30, por exemplo. Então, vocês vão lá na calculadora raster, clica só em declividade, clica aqui no botãozinho de menor ou igual, 30. E aí depois vai aqui nos três pontinhos e coloca reclassificação, por exemplo. Esse é mais simples do que o outro, né? Talvez eu tivesse invertido, começado esse que é o mais simples, depois o outro mais avançado. É só isso e aqui ali. Isso. Declividade menor ou igual a 30, e aí os três pontinhos aqui pra gerar um novo rastro, né? Certo? E dá um outro nome ou não? Pode dar outro nome, outro nome. Reclassificação, alguma coisa, tá? Então, é simples. É a mesma operação anterior, só que agora é mais simples. Porque aí deve ter gerado um assim, né, pra vocês. E aí, se vocês quiserem entrar na propriedade da camada da simbologia, a gente pode mudar pra não ficar só preto e branco, tipo, banda falsa cor, né? Só pra classificar como zero e um cores diferentes. Tipo, vermelho é o mais crítico e o azul menos crítico. Aqui eu só coloquei aqui método exato ou discreto, né, se quiser, em vez de ser o linear, porque o linear é sempre uma coisa que vai mudando gradualmente, né? O exato e o discreto é assim, o valor certinho. E colocar, né, eu coloquei intervalo de classes, duas classes, porque a gente só tem dois valores no nosso rastro, né? Zero e um. Então não precisa colocar vários que não vai fazer a diferença, tá? E aí, manipular, se ficar, aplicar e ok, né? Isso não tem mais, era mais pra visualização mesmo, né? Aí agora a gente vai pro mais complexo, que é o reclassificado por tabela. Então, isso é muito, quando a gente tem, por exemplo, um rastro de várias classes, né? E eu acho que um dos grupos, né, alguns grupos que estão se trabalhando com, por exemplo, mapa de uso do solo em rastro, por exemplo, baixa do MapBiomas, por exemplo. Classe 1 é floresta, classe 2 é campo, classe 3 é cidade, urbano. E aí vamos supor que a gente quer juntar duas classes, por exemplo, né? Então a gente pode usar uma tabela. Então a gente pode falar assim, é do intervalo tal ao intervalo tal de declividade, vamos colocar um valor tal, que é alto risco. Depois, o tal a tal mede o risco, por exemplo, né? Então a gente vai vir aqui nessa ferramenta, que chama reclassificar na caixa de ferramenta. Reclassificar por tabela, né? Vocês digitam aqui em cima reclassificar, que vai aparecer. Tem o por camada e por tabela. Vamos fazer o por tabela, tá? Então a gente vai pegar, escolher o rastro de declividade. E o mais importante, nessa tabela de reclassificação, a gente clica nos três pontinhos, que é aí que é onde nós vamos falar o que vai mudar, tá? Tem algumas outras coisas, né? Tipo, ah, quando não tem dado, atribui esse valor. Ou então, por exemplo, se a gente vai colocar do limite de 30 graus até 90, ele vai incluir o 30 ou não? Vai ser menor ou vai ser menor ou igual, né? Então se for tipo 30 certinho, ele não vai ser incluído. Mas se for 90, que é o lado de cá, ele vai ser incluído. Isso é porque quando a gente vai fazer, assim, várias classes, né? A gente quer que o de um, normalmente um seja maior ou igual, mas o outro não seja. Não seja contido, o outro não. É, não, porque aí quando você passa de um intervalo para o outro, ele vai incluir o 30 só em um lado, se não no outro, né? Seria mais ou menos dessa ideia. Mas tem várias opções aqui. Então, quando vocês clicam aqui nos três pontinhos, vai aparecer uma tabela para vocês. Vocês podem ir adicionando linhas, né? Para falar as classes que vocês querem. Quantas classes? Então, fala o valor mínimo, o valor máximo, e qual que vai ser o valor no novo raster. Então, por exemplo, de 0 a 5, vamos para áreas sem risco, ou então que tem risco de inundação, normalmente, né? A gente dá um valor de 1. 5 a 30, que é o normal, né? Essa área meio de colinas, assim, dá um valor 2. E acima de 30, que seriam as áreas de muito, muito declivosas, essas áreas mais de risco, 30 até 180, que é assim, né? A gente coloca o valor 3, por exemplo. Então, vai ter três valores no nosso raster final. 1, 2 e 3. Isso vai ser digitado. Você tem que digitar. Adiciona três linhas, em adicionar linhas, coloca o valor mínimo, máximo, e o valor que vai gerar. E aí, depois que colocou essas três linhas, né? Os valores, clica em OK. Ou então, volta aqui nesse botãozinho de voltar, né? Que tem aqui em cima também. Também serve para vocês voltarem. Aí, clica em OK e não é executado. Não, ainda não. Aí você pode voltar aqui para a janela anterior, se quiser, né? E aí, vem aqui nos três pontinhos, né? aqui embaixo e fala qual que é a pasta que você vai gravar o resultado e o nome do arquivo, né? Que vai ser em formato TIF. Tipo, classes de detrividade, alguma coisa assim. Esse, na hora de definir o nome, é bom não deixar espaço, né? Não deixar espaço, não usar caractere especial. E o bom que as pastas também não tenham caractere especial também, o nome nas pastas aqui também, né? E vai, vai, o TIF é TIF? TIF, TIF. Pode salvar? Sim, pode, pode. E agora executa? Isso. Depois que vocês executarem, se quiser deixar... Meu Deus, ficou em cinza. É, aí a gente vai de novo na simbologia, só que agora, em vez de colocar falsa cor, vamos colocar paletizado valores únicos. Para vocês aprenderem essa outra forma de visualização também. Quando a gente coloca valores únicos, ele vai procurar todos os valores que tem. Que no nosso caso é um, dois e três, né? O zero vai ser o nosso valor nulo, nem vai aparecer no nosso mapa. Então, um, dois e três, a gente manda classificar aqui, ele vai, já vai mapear certinho. Então, mas o mesmo não apareceu, Luiz. Você tem que clicar, foi paletizado, clicar em classificar. Deve ter dado algo mais ou menos assim. Pode ter mudado as cores para vocês, né? Mas a gente colocou em três tipos. As áreas mais planas, as áreas médias e as áreas vermelhas, que seriam as áreas com maior declividade. Eu dei esse exemplo aqui com declividade, mas, por exemplo, nessa tabela de cá, vamos supor que vocês querem, por exemplo, que a classe... A gente poderia colocar, por exemplo, de um a um, recebe valor um. Aí a gente pode colocar assim, de dois a dois também recebe valor um, por exemplo. Se a gente tem um mapa que a gente quer que o um e o dois, ou a gente poderia colocar, de um a dois recebe valor um, né? Pode... Esse valor aqui, ele pode ser repetido, tá? É mais que essa ideia, assim, para você pegar o mapa de uso do... Porque esse é um valor contínuo, né? Às vezes você pega o mapa de uso do solo, por exemplo, que você quer reclassificar, Aí, às vezes, você vai ter que fazer assim, esse valor recebe tanto. Esse outro valor recebe tanto. E alguns a gente vai querer agrupar, ou dividir, essas coisas todas, né? Então a gente fez essa parte de rasta, agora vamos trabalhar com polígonos, tá? Existem várias operações vetoriais, que a gente pode fazer, né? De agregação, por exemplo, a gente tem vetor... Tem setores censitários, a gente quer agregar setores censitários em bairros, ou em distritos, ou em municípios, somar, né? O que tem em um polígono com o outro. Interseção, que a gente cruzar um dado com o outro, por exemplo, bacia hidrográfica com município, né? Para fazer a interseção de um com o outro. Diferença, a gente quer apagar um pedaço do... A gente só quer, por exemplo, tira fora do município de São Bernardo as áreas de unidade de conservação, por exemplo, né? A gente poderia retirar fora. É pegar um dado que está em uma localização e passar para um polígono em outro. Criação de buffer, que acho que a gente vai ver mais para o final da aula, que é de pegar um polígono, ou um olhinho, ou um ponto e gerar algo no entorno dele, né? A gente vai ver um por um, tá? Desses aqui. Então, primeiro que a agregação, é o seguinte, a gente tem, por exemplo, um mapa com vários... com vários polígonos, e vamos supor que a cor que está aqui são os atributos. Então, esse tem o mesmo atributo do que esse de cá. Se a gente faz uma operação de agregação, ele vai juntar esses dois que têm a mesma agregação e que estão compartilhando a mesma borda. e vai transformar em um só. E esse aqui, ele vai juntar... Esses dois aqui, ele vai juntar... Vocês estão vendo? É uma operação de agregação. Se eles estão vizinhos e têm o mesmo atributo, a gente vai mesclar um com o outro. Então, vamos fazer então isso. A gente vai pegar os bairros de Santo André, a gente vai pegar o setor censitário e a gente vai agregar por bairro, tá? Dentro da camada de setor censitário do ABC Paulista, tem uma coluna que chama Código do Bairro, que tem um número específico para cada bairro. E a gente vai usar eles para a gente agregar os setores que estão dentro do mesmo bairro. Então, por exemplo, se está escrito Centro em dois setores que estão colados no outro, ele vai agregar esses setores. Então, vocês vão importar esse Shapefile, então, vocês conseguiram, o pessoal que chegou depois, vocês conseguiram baixar os dados da aula? Certo? Então, a gente vai abrir esse ABC Setores, está escrito 100, por quê? Porque a gente baixou do Centro de Estudo da Metrópole. O que eles fizeram? Eles pegaram os setores do IBGE e eles deram umas corrigidas nos erros de geometria que tinha, né? Para ficar certinho, para não dar buraco entre um setor e outro, não dar sobreposição, esse tipo de coisa. Então, ele tem aqui, então, setores necessitados de São Bernardo, Santo André e São Caetano do Sul aqui juntos, tá? Ele está na pasta ABC, né? É, ABC. E aí, lá dentro, tem um KBC Setores, tá? Então, a gente vai vetor geoprocessamento dissolver, tá? Vetor geoprocessamento dissolver. A maioria dessas análises de polígono com polígono ou então, né? Vetorial com vetorial, a gente está dentro dessa caixinha de vetor geoprocessamento. Vai ter várias operações. E a gente escolhe essa de dissolver agora. Que é meio que dissolver vários em um só, né? A mesma coisa de agregação, dissolver, né? Mas sempre quando eles estiverem juntos, né? Juntos e tiverem o mesmo atributo que a gente escolher, tá? E aí, vocês escolhem, então, na janela ABC Setores, o código, né? Que vocês querem dissolver. A gente vem aqui nos três pontinhos, vai abrir uma janela para vocês. E a gente vai escolher esse código BA, que é o código Dubai. Se a gente quisesse, por exemplo, por distrito, ou por município, por região metropolitana, outros níveis, nós poderíamos escolher para agregar outro, né? Mas a gente está escolhendo por bairro na nossa atividade aqui. E aí, aqui, nos três pontinhos, a gente coloca o nome, né? Bairro, os ABC, alguma coisa assim. Depois que coloque o código ABC, é OK, né? É código BA, né? BA. Isso, OK. Então, você clica aqui na setinha aqui para voltar, que está aqui no alto também, né? E aí, no dissolver, vai nos três pontinhos, né? Clica nos três pontinhos e escolhe a pasta e o nome do arquivo que você quer gravar. Deve ter passado disso para isso, para o de vocês, né? Do todo recortadinho do setor e depois só para os bairros, aqui do lado de cá. Às vezes vocês veem que pode ter dado ali um buraquinho, dependendo da base de dados que a gente vai dissolver, se não tiver bem vetorizado, bem certinho, né? Um polígono coladinho no outro, na hora que dissolve, pode ficar uns buracos, tá? E aí a gente vê, né? Que a qualidade dos dados que a gente baixou também, né? Se eles realmente estão coladinhos uns nos outros, tá? Tem ferramentas para melhorar, para corrigir esse tipo de coisa. Se tiver um erro, por exemplo, tem um setorzinho censitário aqui que foi que colocou o bairro errado, aí ele não vai juntar com o bairro onde ele está, vai tentar juntar com o bairro de cá e aí depois a gente vai... O ideal seria o quê? Voltar na tabela de atributos, corrigir a informação do bairro correto e aí ele vai fazer a junção corretamente, né? Outra função que a gente costuma usar muito é que a gente chama de união. O que que é? A gente vai pegar duas camadas, vamos supor que uma é esses dois retângulos e outra é esse circo. E aí ele vai gerar uma camada, olha só, que ele vai gerar um, dois, três, quatro, cinco polígonos diferentes combinando essas duas camadas aqui. E ele vai também combinar os atributos também. Então se esse aqui tem um atributo, por exemplo, se você quer a bacia hidrográfica, né? E esse é um setor censitário, ele vai juntar a informação da tabela de atributos tanto da bacia hidrográfica quanto do setor censitário. Onde tiver os dois. Quando tiver só um, aí a informação para a bacia hidrográfica vai ficar como vazios, né? Então, é, a gente, é uma maneira, por exemplo, da gente utilizar. Então vamos, para vocês conhecerem, vamos ficar em vetor, geocossessamento e mião. Vai abrir uma janelinha para vocês, né? E agora a gente vai pegar, vocês vão abrir, além, a gente tem tanto o de município, SP e ABC municípios. Então tem os municípios do ABC e São Paulo. E a gente vai tentar juntar essas duas camadas. Como uma não se sobrepõe com a outra, no final vai ser, a gente vai meio que juntar duas coisas, né? Que estão uma do lado da outra. E aí, é nos três pontos ou é só na certinha? Primeiro você abre cada um deles, né? Eles estão lá naquela pasta. Importa porque diz, tanto essa que chama municípios, SP e municípios, ABC municípios. Um vai ser a camada sim e a outra vai ser a camada sim, né? Vocês podem, na hora que vocês abrirem, verificar se está igualzinho esse formato. Vocês vão agora nesse geoprocessamento união, né? E vão escolher município SP e ABC município. E aí, colocar aqui embaixo uns três pontinhos, né? O nome da pasta e a camada, o nome da camada. tipo ABC SP, por exemplo, né? Que vai gerar uma camada para vocês que vai ter tudo junto. E aí, por exemplo, no prefixo lá é a união, o digito. É, onde? Embaixo, embaixo. Paramos a... Ah, não, você vai, clica nos três pontinhos aqui. Sempre que for para gravar a camada que você quer criar, você tem que clicar nos três pontinhos, escolher a pasta e colocar o nome, tá? Isso. Na verdade, ficou uma camada só, né? Ficou uma camada que tem tudo junto. Vocês podem ver que tem uns buraquinhos aqui, ó, embaixo, né? Entre São Paulo e São Bernardo. Porque essas são bases diferentes e não bateu certinho com o outro. Isso pode acontecer, tá? Então, agora vamos fazer outro que chama interseção e cortar. Então, qual que é a diferença entre interseção e cortar? O cortar, a gente pega, a gente vai pegar só uma das camadas e vai apagar o resto. Em interseção, a gente vai pegar o ponto, a parte onde as duas se sobrepõem e a gente vai manter os atributos das duas camadas. A gente vai combinar o atributo de uma que tem na coluna de atributos de uma com a outra. Na prática, é mais ou menos isso. Então, por exemplo, o clica, se você tem uma área de polígono, fala assim, recorta só na área desse outro polígono e aí ele vai criar isso aqui. É basicamente o que a gente tinha feito de máscara, lembra? De pegar o raster e recortar só o sombernado do campo. Só que a gente faz isso quando a gente quer recortar um polígono. E aí a gente fala assim, apaga tudo que está fora desse círculo aqui. Então, vocês veem, vetor, geocreciçamento, recortar. E aí, para mostrar para vocês que a gente não precisa ser só polígono com polígono, mas pode ser polígono com linha, polígono com ponto. Todas essas operações a gente pode usar diferentes formatos vetoriais, tá? Então, vamos fazer assim, vamos cortar só os lançamentos residenciais que estão dentro dos municípios do ABC. Então, vocês foram, né, aqui, vetor, geocreciçamento, recortar, fala, pega a entrada que é os lançamentos residenciais e apaga tudo que está fora do ABC Paulista, né, mantém só o que está dentro do ABC Paulista. E o de interseção, né, o que que faria? A interseção, assim, se a gente tiver, é, falar assim, faz a interseção desse com esse, no fundo, ele vai fazer, a forma resultante vai ser a mesma do cortar, vocês estão vendo? Só que o que que ele vai fazer? Ele vai pegar também os atributos que tem nessa, nesse, nesse de cá e vai jogar aquilo de cá também. Agora, caso esse aqui, em vez de fosse um polígono, ele fosse, por exemplo, um polígono cortado aqui, esse corte ia aparecer aqui também. Ele vai combinar, interseção, ele combina duas camadas, né, então a gente vai em vetor, geoprocessamento e interseção, tá, vai abrir a janelinha para vocês, né, a gente vai colocar, pega o, a camada que você gerar, o ABC SP, por exemplo, e corta só, para ficar só o ABC municípios. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro vocês juntaram, né, agora a gente vai separar, né, seria mais ou menos isso. E aí a gente manda, né, é, clica aqui nos três pontinhos e gera interseção, por exemplo, né, aqui a gente pode escolher quais campos que a gente quer manter de cada camada, aqui nos três pontinhos de um e do outro, tá, pode ser, ah, mantém tais colunas desses aqui e tais colunas desses de cá. Mas a gente não precisa fazer isso agora, a gente só deixa padrão junto a todas as colunas, tá, não tem problema. E aí gera aqui, né, clica aqui nos três pontinhos e escolhe a pasta e o nome, né, tipo interseção. Conseguiram fazer? Professor, qual camada mesmo de entrada que tem que colocar? ABC SP, foi aquela que você juntou o ABC Paulista com São Paulo. Ah, tá. Tá? E aí agora a gente vai recortar, a gente vai tirar São Paulo fora, né, nessa história. Então, agora vamos fazer a diferença. A diferença é o contrário do recorte, né, por exemplo, se a gente fizesse o recorte, a gente pegava isso aqui, a gente queria, a gente apagar ali o que tá fora. Nesse aqui a gente vai apagar o que? O que tá dentro, né, é o contrário, se a gente quer apagar um pedaço, né, então vamos fazer da mesma maneira, vetor, geoprocessamento, diferença. Vamos pegar agora assim, lançamento residencial e ABC municípios, por exemplo. Fazer o contrário do que, a gente escolher a mesma coisa por de recorte, né, pra cortar. Agora a gente tá fazendo pro diferença. e aí escolhe lançamento residencial, ABC municípios e aqui nos três pontinhos, né, a pasta e o nome diferença, SHP, né, ou algum outro. Lembra de não colocar o C cedilha, tá, gente, no nome, tá? Não usar caractere especial, tá? Ganhar essa prática também, certo? provavelmente deve ter apagado, né, tudo que tá aqui no, no, estaria dentro da BC Paulista. Agora ficou só o que tá do outro lado, né, é o oposto do cortar, né, que vocês fizeram. Então, essa parte de sobreposição, tem mais alguns outros, você falou, tem uma diferença simétrica, tem mais alguns lá, depois vocês quiserem explorar, eu coloquei os principais que a gente usa mais, tá? Mas tem outras funções também. E agora, a gente vai fazer o seguinte, pegar, a gente quer saber, por exemplo, preço médio dos lançamentos imobiliários para o município, a gente vai pegar, vai associar atributo por localização. Então, a gente vai pegar o vetor, gerenciar dados, associar atributo por localização. Então, a gente vai puxar, pegar, pra cada ponto, a gente vai falar assim, que município é esse, por exemplo, ou o contrário, pra cada município, o que tem nos pontos? A gente vai relacionar uma camada vetorial com a outra. Então, vetor, gerenciar dados, associar atributos por localização. E aí, a gente vai pegar, pegar os pontos do lançamento residencial, e aí, gente, e comparar com os municípios da região metropolitana, municípios RMCP, não é do AVC não. Agora, vocês veem aqui, tem várias operações espaciais. Dependendo do que a gente estiver selecionando, a gente, por exemplo, se a gente quiser, por exemplo, polígono com polígono, por exemplo, se fosse setor censitário e município, a gente pode falar assim, olha, um polígono de uma camada toca o polígono da outra, ou ele é totalmente igual, por exemplo, ou ele contém, quer dizer, está um dentro do outro, tem várias operações que a gente chama de topologia espacial, que a gente pode escolher para fazer essa localização. Como a gente está, geralmente, a gente coloca esse interseciona, que é o mais geral de todos. Se tem algum contato espacial, a gente combina o atributo de um com o outro, seria isso. Mas tem vários outros, também, outras opções. E aí, a gente vai e coloca, aqui embaixo, um dos três pontinhos para atributos, localização. Vocês vão ver que ele vai criar uma nova camada de pontos. Se a gente for na tabela de atributos, aí ele vai colocar, olha, qual que é o código e qual que é o nome do município. Lá no cantinho, a gente vai ter que colar a tabela de atributos lá para o cantinho, para o finalzinho da tabela, as últimas colunas. O que ele fez? Ele pescou, cada ponto, ele pescou o nome do município, o código do IBGE, que estava no polígono e jogou para dentro da tabela aqui. Engraçado que a gente já fez as duas coisas, no início da aula a gente contou pontos no polígono e média de preço no polígono, agora a gente fez o oposto, a gente pegou o valor do polígono e está jogando para o ponto. Para quem é a primeira vez que está trabalhando com isso, parece ser muita coisa, muita operação que a gente está fazendo, mas é assim que a gente aprende a manipular dado. Às vezes a gente tem um dado só em um tipo de camada, a gente quer passar para outro, quer juntar, comparar, por isso que a gente precisa dessas habilidades de opossessamento. Então, a primeira vez que a gente fez, agora a gente pegou o ponto e pescou o dado que estava no polígono. Agora, e se em vez de polígono fosse um raster? A gente pode fazer a mesma coisa, a gente vai pegar o valor do raster e falar assim, ok, e jogar para o ponto. O ponto, ele vai pescar o valor do pixel onde ele está e vai falar, bota na tabela de atributos. então, tem esse, na caixa de ferramentas a gente vai, escreve a mostrar e tem essa ferramenta a mostrar valores do raster. Então, vamos supor que a gente quer, por exemplo, a declividade de cada lançamento residencial, por exemplo, saber quais que estão em área de risco, por exemplo, suponho. Então, a gente vem, todo mundo achou a ferramenta, então a gente vai, camada de entrada são os pontos. Eu coloquei o recortado porque como a gente já, como a gente tem o raster só para São Bernardo do Campo, vocês já recortaram os lançamentos residenciais só para São Bernardo do Campo na atividade anterior, de corte. Então, fica mais prático se a gente pegar só esse, só os pontos que estão no ABC Paulista, no caso. E a gente escreve aqui declividade, a gente vai ter que colocar o nome de uma coluna que a gente colocou em declividade. Lembrando que se tiver um ponto que estiver fora do raster, ele vai ficar com valor nulo, valor zero. Só os que estão dentro de São Bernardo do Campo que ele vai recuperar a informação da declividade. E aí, aqui nos três pontinhos aqui, depois de a mostrada, a gente coloca a pasta e o nome do arquivo que vai ser um arquivo de pontos também. Só que ele vai adicionar aquela coluna baseada na declividade do nosso raster. E aí vocês mandam executar. Se vocês pegarem esse ponto de declividade e abrirem a tabela de atributos, vocês vão ver que tem aqui a declividade. Alguns vão estar nulo, mas se vocês derem um clique em declividade, aqui, duplo clique na coluna de declividade, vocês vão ter que arrastar a barra até o final. Ele criou lá do lado direito, no finalzinho da tabela. Se vocês derem um duplo clique em declividade, ele vai ordenar por declividade. Vocês vão ver do mais declivoso para o menos. E aí vocês vão ver aqui em porcentagem qual é a declividade. Outra operação que a gente costuma fazer de vez em quando é quando a gente quer relacionar raster com polígono. Então a gente já viu extrair ponto do raster e jogar no ponto. pega do raster e joga no ponto. Se a gente quiser, por exemplo, achar a média da declividade para o setor censitário, para o município, para o bairro, ou outra estatística, a gente também pode. Então isso se chama estatística zonal. A gente vai pegar todos os pixels que estão dentro do polígono e calcular uma estatística a partir deles para cada um. Então a gente vem aqui na caixa de ferramentas e escreve em zonal. Vocês vão ver que tem um tanto de ferramenta zonal. De histograma zonal, estatística zonal, o grésio, o sábio também tem. A gente vai usar o mais simples que é esse que chama estatística zonais. Então a análise raster e estatística zonais. A gente pega a camada de entrada é os polígonos, vamos pegar, por exemplo, setores do ABC. e a camada raster vai ser a declividade. Aqui na estatística para calcular, a gente poderia colocar um prefixo na coluna falando assim, tudo, coloca sempre assim, declividade média, declividade mínima, sempre que escreveu o nome declividade antes, se quisesse, mas como a gente só vai usar uma vez não tem tanto problema. E aqui nos três pontinhos a gente fala que estatísticas que a gente quer. principal seria a média, mas só para mostrar outras coisas para vocês, a gente tem, por exemplo, desvio padrão, que é o quanto que varia a declividade e qual que é o valor mínimo e qual que é o valor máximo, por exemplo. Vamos colocar esses quatro, porque aí vai criar quatro colunas no nosso polígono, cada um com essa estatística. Então tirar a contagem soma que já estava no meio. É. Oi? Professor, eu estou pedindo o prefixo da coluna de saída não precisa colocar escrever... Não, não precisa colocar nada. Se quiser, aí para cada coluna vai aparecer declividade média, declividade STFD. Só que o problema é que se você gerar um arquivo shapefile, o arquivo shapefile tem essa limitação de no máximo oito caracteres no nome da coluna. Ah, tá. Então aí vai ficar esquisito, porque só vai aparecer declividade e não vai aparecer os outros. Se você gerar aqui no formato geopackage, o geopackage ele consegue nomes mais longos. Serve para nomear as colunas, né? Nomear as colunas, exatamente. O prefixo é o que vai ter no início. Poderia ser tipo assim, D, por exemplo. D média, D alguma coisa. Se você quisesse lembrar que D é declividade, sei lá, alguma coisa assim. Certo? É. E aí, vai criar uma camada para vocês de estatística zonal, né? Vocês entram na tabela de atributos dessa camada que vai ser a mesma coisa dos polígonos, né? Que entraram. Mas agora com esses atributos no finalzinho, ó, média, desvio padrão, mínimo e máximo. Que vai estar lá. De onde tinha dado, né? Se tiver, por exemplo, um setor censitário que está em Santo André ou em Caetano do Sul, ele não vai ter dado aqui, vai ficar vazio. Só vai ter onde o nosso Racer tem dados, tá? Certo, gente? Agora, se em vez de polígono, a gente tivesse um raster com os setores que a gente quer mostrar, por exemplo, né? O tipo de uso do solo, com os bairros ou alguma coisa assim, aí tem esse aqui, estatísticas zonais de camada raster, que é raster com raster. Tá? É uma outra maneira de calcular estatística. Por exemplo, eu quero declividade, se eu tenho um raster de uso do solo, eu quero declividade média da classe urbana, primidade média da classe de floresta, por exemplo, né? Consegue fazer esse tipo de análise também, tá? Mas se fosse raster com raster e fizesse essa classificação que a gente fez, ele vai poder dar certo também ou não? Não, se os seus setores sensitários fossem uma camada raster, daria. Mas como o nosso setor sensitário é uma camada de polígono, então tem que ser essa de cima, que é polígono, que é combinar polígono com raster. Então, mas se fosse raster com raster... Aí é o de baixo, mas daria... Mas daria o mesmo resultado. Não dá certo. Não dá certo. Não. Às vezes a gente quer converter, por exemplo, raster para vetor, ou vetor para raster. Seja, por exemplo, a gente quer, por exemplo, fazer uma operação na calculadora raster, por exemplo, que a gente precisa de várias camadas. Uma delas, a gente quer colocar renda, por exemplo. A gente quer transformar renda do setor sensitário em raster, para combinar com a declinidade, sei lá, outras coisas. Ou o contrário, a gente tem uma camada, por exemplo, de uso do solo, porque a gente está em raster e a gente quer convertê-la para polígono, para fazer outras análises. Então, dá para fazer conversão de um com o outro. Então, para vocês verem, a gente vem em raster, converter, vetor para raster, por exemplo, rasterizar. E aí a gente pode converter, falar assim, pega, por exemplo, a camada BC municípios, pega a camada de atributo de densidade demográfica, essa é uma opção para a densidade demográfica e aí cada pixel vai ter o valor da densidade demográfica que tem ali. a gente tem que colocar a unidade de tamanho de saída, que é o tamanho do nosso pixel. Qual é a resolução do raster que a gente vai gerar? Então, como o nosso raster, o nosso polígono, ele está em UTM, ou seja, está em metros, a gente pode colocar aqui unidades georreferenciadas, que é em metro, vai lá, 30 metros por 30 metros, por exemplo. Cada pixel vai ter 30 metros por 30 metros, cada quadradinho. e aí a gente coloca aqui depois os três pontinhos para gravar. E aí vai ser um formato TIF, que é um formato raster. Tem outras opções, tipo, em vez de densidade demográfica, eu quero que sempre seja valor 1 para toda a minha camada. Não vai ser a densidade demográfica mais, quero só um valor único. Tipo, 1 é onde tem os municípios e 0 é onde não tem. Também daria para fazer. Ou então, por exemplo, qual que é a extensão? Definir uma extensão específica, mas se a gente não colocar, ele vai gerar o quê? A extensão da nossa camada de polígono inteira. E um valor, quando não tiver dado, coloca valor 0, ou não, coloca outro valor, a gente pode colocar outras coisas também. Mas vamos deixar o mais simples sem alterar essas outras partes. E aí vocês mandam rodar. então deve ter gerado para vocês algo assim, densidade demográfica do menos denso até o mais denso, no caso. E se a gente quisesse voltar? Então a gente pode colocar raster, converter de raster para vetor, que é o contrário. Raster, converter raster para vetor, que é poligonizar, gerar os polígonos. Então, raster, converter raster para vetor. Aí vocês vão fazer o contrário. Pega a densidade demográfica, vamos criar um campo que pode ser dense demográfica, alguma coisa que vai ser a coluna, vai falar assim, o pixel naquela zona, aquele polígono que criou, a densidade demográfica vai chamar densidade demográfica. E aí a gente clica aqui nos três pontinhos e vamos criar um arquivo só que em formato SHP agora. A gente pega o TIFF e transforma em SHP. E aí gerou o polígono de novo para vocês, praticamente a gente fez o caminho de volta. Isso é lógico, normalmente a gente não faz isso de ficar indo e voltando, só para vocês verem os dois jeitos. Mais comum se abrir a tabela de atributos vai estar aqui a densidade demográfica de volta para vocês. Mais comum da gente fazer essa operação de raster para vetor é quando a gente pega um raster de uso do solo e quer transformar em polígono, polígonos de uso do solo, para fazer outras operações tipo ar, interseção, recorte, essas outras coisas. A parte de localização era essa. Agora a gente vai para a parte de análise de distância que é bem menos coisa, mas é mais difícil de entender. Vocês vão ver que tem muito mais slide para... Essa parte de localização é meio mecânico, é só assim. Quero fazer isso, manipular para cá, para lá, agora nós vamos fazer umas operações mais complexas, mas que levam em consideração a distância entre os elementos. Então o que a gente vai fazer? Medição de distância e diário, geração de buffer e estimativa de densidade, as principais coisas. Uma coisa, gente, isso para localização eu já tinha falado, mas agora para a distância é mais essencial ainda. Vai fazer uma análise de distância, tem que estar em projeção Tm, porque senão isso é aquela coisa de distância em graus e às vezes, ainda mais se tiver distância com altitude, aí vai bagunçar todo o grau por altitude em metros, aí vai dar bagunça. Então é sempre importante a gente olhar qual que é a projeção dos nossos dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vocês vão ver que tem na barra de ferramentas, nos botões que tem aqui no alto a barra de ferramentas do QGIS, tem essa reguinha que é para vocês medirem distâncias nos mapas. É uma ferramenta mais exploratória, né? E tem tanto linha quanto área. Então vamos colocar o de linha para vocês verem, vai abrir uma janelinha para vocês e vocês podem desenhar no mapa de vocês um caminho, né? clica aqui, clica aqui, clica aqui, e ele vai dar a distância em metros para cada segmento e o total para vocês. Então é bem simples, né? Mas às vezes para uma análise que a gente precisa fazer, tipo, ah, pega a imagem de satélite, vê quantos que estão a distância de um para o outro, alguma coisa assim. é muito comum a gente brincar com isso também, se a gente pega um mapa raster e não sabe a resolução de pixel, a gente pode pegar aqui e medir o pixel do raster, né? Ó, daqui até aqui deu tantos metros, ah, então é 30 metros de resolução de raster. É uma maneira de você explorar os seus dados, né? Então tem essa e tem o de área. Se vocês clicarem agora na setinha para a área, vocês podem desenhar um polígono e ele vai dar a área para vocês em metro quadrado, quilômetro quadrado ou o que vocês pedirem também. Então isso assim não fica armazenado em lugar nenhum, não é só uma ferramenta exploratória também, mas vocês podem, por exemplo, medir a área de um pixel, por exemplo, do raster de vocês, a área de um lote de uma imagem de satélite, alguma coisa assim, para ajudar já a dar uma noção para vocês do que vocês estão analisando, né? Tranquilo, né? Como teve aqui as camadas que a gente acabou de gerar nessa última aula, deixar elas aqui para a gente ver... A gente praticamente vai usar só o de lançamento residencial, se você quiser só tirar o Vzinho para deixar só o lançamento residencial ou se você quiser também deixar, por exemplo, de município no fundo para visualizar em que município que está, mas aí é só para visualização, tá bom? Professor, o que seria esse cartesiano? Cartesiano é o que não leva em consideração a curvatura da terra. Então, seria tipo chapados. Para áreas muito pequenas, se você mudar aquele cartesiano em elipsoidal, não vai dar diferença nenhuma. Mas para áreas muito grandes, aí pode dar diferença. É uma área de estudo muito grande, tá? Em geral, a gente deixa em elipsoidal porque é mais preciso, afinal das contas, tá? Bom, e agora buffer, né? Buffer é o quê? É pegar uma área de influência, basicamente disso, de um atributo, de um elemento geográfico. Pode ser um ponto, uma linha ou um polígono. Então, por exemplo, a gente tem aqui, sei lá, uma linha com limite de Minas Gerais, por exemplo. A gente pode fazer buffer de distância. 30 quilômetros, 10 quilômetros da linha, 20 quilômetros da linha, 50 quilômetros da linha, por exemplo, né? A gente faz isso para várias coisas, por exemplo, por exemplo, a área de influência, tem aquela coisa da faixa e da rodovia que é uma rodovia federal, faixa que não pode, de servidão, que não pode construir. Ou então, uma área de praia, 30 metros da área de praia, acho que terreno de marinha, né? APP, que é margem de rio, por exemplo. Ou então, por exemplo, tem um ponto que é uma nascente, 50 metros da nascente. Por exemplo, em licenciamento ambiental, a área de influência do empreendimento, às vezes o pessoal faz também um buffer, alguma coisa assim. Então, tem vários usos para isso, né? A área de influência, né? É, exatamente. É uma maneira, né? De calcular a área de influência. Uma das várias, né? Mas é uma das maneiras. E pode ser tanto, por exemplo, de um polígono, que aí tem um polígono, o buffer fica maior do que o polígono, né? Se for uma linha, ele vai criar um polígono no entorno da linha. E se for um ponto, ele vai criar um círculo no entorno do ponto. Pode escolher qualquer um desses, né? Então, vamos fazer um buffer, então. Vamos pegar vetor, né? De geoprocessamento buffer. Deve estar para vocês, né? Vetor, geoprocessamento, buffer. Lembra-se que tem que estar sempre em metros, né? A projeção, porque senão você vai criar um buffer em graus, né? de latidão de longitude, né? A gente pode... Vamos colocar uma distância de 1.500 metros, por exemplo. Mas eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Fecha essa janela antes, gente. Primeiro, vocês vão clicar no botão de selecionar e selecionar um ponto só. Tá? Aqui, ó. Escolhe um ponto que vocês querem. Só para vocês verem um recurso. Se a gente não selecionar, ele vai gerar uma bolinha para cada ponto desse. Também dá para fazer. Mas só para vocês verem uma coisa diferente, a gente pode selecionar um ou mais pontos e fazer o buffer só para esses pontos. Aí, para fazer isso, né? A gente teria que selecionar esse aqui, Selected Features Only, né? Ou feições selecionadas que está no... Apenas feições selecionadas. E aí ele vai gerar só naquelas feições. E aí a gente coloca nos três pontinhos aqui qual que é a camada que a gente vai gerar. Porque essa é uma camada de shapefile, né? Pode colocar o nome de buffer se vocês quiserem. Ele vai fazer para vocês. O nome dessa camada aí eu... Coloquei buffer. Não, eu estou falando... Ah, é o lance, lançamento residencial, desculpa. É. Está o nome errado aqui também, desculpa. Mas é o de pontos, né? Que a gente tem aí. E a distância é 150? É 1.500. 1.500. 1.500 metros. 150 dali, mas vai ficar bem pequenininho. Quando a gente quer selecionar... Acho que se eu mostrar aqui no QGIS é mais fácil. Quando a gente quer selecionar um ponto, por exemplo, né? Aqui, a gente tem que clicar na camada que a gente quer selecionar. Ela tem que estar azulzinha aqui. Porque aí você vai e você consegue selecionar um ponto dela. Tá? Às vezes a gente esquece que está aqui selecionado outra camada e a gente não consegue selecionar, tá? Então, se selecionou um ponto, foi em buffer, né? Foi aqui em 1.500, apenas feições selecionadas. E clicou nos três pontinhos, colocou um nome, né? Buffer, alguma coisa assim, né? E aí, ele deve ter gerado um polígono de um círculo em volta daquele ponto que você selecionava. De buffer era isso, tá? É bem simples, tá? Tem umas ferramentas mais complexas de buffer que você escolhe, por exemplo, vários elementos e tem uma coluna com um atributo que o atributo vai te falar qual que é a distância do buffer para cada elemento. Então, alguns um pouco mais complexos, tá? O Bruno, se eu sou, é possível se pegar uma linha, você tem a espessura da linha, né? E atribuir a espessura ao tamanho do buffer. Será que isso é mais possível? A espessura da linha é um atributo na tabela de atributos, só se for. Se tiver uma tabela de atributos falando a espessura da linha, você consegue gerar o buffer diferente a partir dela. Em função da espessura dela. É. Você tem que ter uma coluna nessa tabela de atributos, por exemplo, na sua camada de linhas, informando isso. Mas aí dá. Por exemplo, aquela ideia de rios com diferentes larguras, né? Que na legislação tem diferentes partes. Se você tiver a sua camada de linhas, né? E para cada segmento de linha você tem lá na tabela de atributos falando qual que é a largura do rio, ou qual que é a largura do app daquele rio, que deve ser a app daquele rio, mais precisamente. Aí você consegue informar assim, gere no buffer igual ao que está escrito na tabela de atributos. Essa é a faixa de distância. Em relação à faixa de manutenção, né? Cada rede tem uma faixa de manutenção em função do diâmetro. Sim. Só que na tela, isso ali é uma espessura só. É. É, mas aí você tem que ter isso em algum dado. Ou numa tabela de atributos, ou então se você pode dividir a sua camada, para ele ter uma camada para as linhas que tem tal espessura, outra camada para a outra espessura. Aí você faz um buffer para cada um. Ou você poderia selecionar. Agora seleciona, manda filtrar só as linhas tais. E aí você manda igual a gente colocou apenas feições selecionadas. Entendeu? Aí você vai gerar uma distância diferente para cada seleção que você fizer. É uma opção também. Mas, por exemplo, essa área selecionada poderia ser um rio? Poderia. Você pode selecionar se a sua camada fosse de linha. Hã? Se a sua camada fosse de linha e a linha fosse hidrografia, você pode selecionar os rios que você quer fazer o buffer. Ou se fosse, por exemplo, lagos, ou aquela hidrografia na forma de polígono, aí ele faria o buffer no entorno do polígono do rio. Porque, por exemplo, uma da nascente, essa daí já seria insuficiente, né? Se você selecionar aqui em cima, em vez de uma camada de ponto, uma camada de linha, ele vai fazer o buffer para a linha inteira. Ou de polígono, ele vai fazer o buffer para o polígono inteiro. A estimativa de Kernel faz isso, gente. Ele pega essa quantidade de ponto e dá em termos de densidade. Então a gente vê, por exemplo, o que não dava para ver aqui é que tem uma densidade de focos muito maior no arco do desmatamento lá na Amazônia, né? Que é uma área que, naturalmente, essa intercessão entre cerrado e floresta, ela dá, mas por causa do desmatamento, da agricultura e tudo mais, aí tem mais ainda, né? Então a gente consegue ver aqui que as áreas mais vermelhinhas têm uma densidade, quantidade de focos no quilômetro quadrado muito maior, e as áreas mais verdinhas têm menos, né? Então o cerrado, ele tem bastante, né? A área de cerrado, né? Tanto por questões naturais quanto por questões de interferência humana também, né? Cultural também, né? Cultural, esse tipo de coisa. Também, dado um exemplo diferente, o pessoal usa esses mapas de terra, por exemplo, para analisar o deslocamento do Neymar no campo, por exemplo, né? Então, eles vão calcular num ponto, a cada, sei lá, dois minutos, a cada minuto, e depois fazem um mapa de calor. É a mesma coisa, só que em uma escala diferente. E aí o pessoal usa isso para fazer essa estratégia de marcação, né? O tempo, ah, você fica aqui nesse lugar onde o Neymar fica mais, esse tipo de coisa, por exemplo, né? Um outro exemplo de densidade de kernel aqui. A gente tem, por exemplo, densidade de incêndios urbanos. Tem um ponto em cada lugar que tem um incêndio, e fez uma densidade de fogos de incêndio. E aí, para contraposar essa ideia de mapa de calor com mapas de zonas frias, fez um outro que é a concentração de hidrantes. Então, o hidrante seria o lugar mais frio, né? Que consegue lidar com, acabar com o calor, né? E aí a gente vê, assim, que tem algumas áreas onde tem incêndio que tem hidrante, mas tem uma aqui, ó, que não tem, né? Você consegue comparar um mapa de kernel com o outro, né? Como que a gente constrói esses mapas? Praticamente, assim, para cada ponto, ele vai criar uma montanhinha que tem um valor maior perto da montanhinha e que vai ficando menor conforme se afasta dessa montanhinha. Então, é um pouco isso. E depois ele fez essa montanha para esse, depois ele fez para esse, para esse, para esse, para cada um deles, né? Fazendo uma montanha, para cada... Depois ele fez assim como se fossem massinhas, né? E depois a gente vai somar essas montanhas de massinha umas com as outras para fazer uma montanhona, por exemplo, né? Então, seria um pouco isso, assim. Para cada ponto, ele faz um kernel, que a gente chama que é esse formato, de uma montanha, e ele vai fazendo um para cá, outro para cá, outro para cá. E nesse pixel aqui do raster que ele vai gerar, ele vai somar o valor de cada uma dessas montanhas que se interseccionam. Como elas se somam aqui, vai ter o valor de todas elas juntas, somadas. Então, esse formato aqui tem vários, tá, gente? Então, tem uniforme, quártico, gaussiano, tem um tanto de coisa. No final das contas, vocês não vão conseguir ver diferença visual, vocês podem escolher qualquer um desses, não vai dar muita diferença visual no final das contas, tá? Só o uniforme, ele vai gerar um círculo mesmo. Ele é menos suavizado, né? Os outros, vai dar uma forma mais suavizada aqui. Forte, depois vai diminuindo progressivamente conforme se afasta, tá? E é um pouco isso a ideia. Ele vai criar uma função perto do ponto, ele vai dar um valor alto, longe do ponto, vai dar um valor, ganha uma distância maior do ponto, um valor mais baixo. É uma função matemática que tem. E a ideia é essa, a gente vai ter o tanto de montainha, aqui pensa a curva de nível das montainhas, né? Depois, na hora que somar isso tudo, vai dar uma montanhona, né? Somando tudo junto. É um pouco isso a ideia. Às vezes, é muito comum em alguns mapas de Iker, e é bom que já mostra aqui, que a gente fala assim, a partir de uma determinada densidade, a gente deixa transparente. Tem muito pouco, a gente deixa transparente que a gente vê tipo a base de fundo, seja imagem de satélite, ou limites municipais, qualquer coisa assim. E aí deixa só, só na área onde tem maior foco, que a gente quer colocar para chamar mais atenção das pessoas, né? E é um pouco isso, o que eu tinha falado para vocês. Se a gente olhou de cima, se a gente olhar em perfil, é o seguinte, para cada pontinho, a gente cria uma montainha. E aí a gente soma os valores, por exemplo, daqui a gente soma esse mais esse mais esse mais esse. E aí vai dar esse valor aqui em cima. Por isso que ele vai dar um valor mais alto. E isso, gente, tem a questão do raio do Kerb, que é o seguinte, qual que é a distância desse ponto até esse ponto? Suponha que tem essa montanha aqui, desse ponto até esse ponto, que é dessa montanha de cá, desse ponto, né? Daqui até aqui. É uma coisa que a gente tem que escolher também. Se a gente escolhe essa distância, ele vai, na hora de somar, ele vai dar isso. Mas se a gente escolher essa outra distância, ele vai dar outros formatos diferentes. Por exemplo, uma distância muito grande, uma distância muito pequena, ele vai criar um tanto de montanha muito alta, mas elas vão se interseccionar pouco uma com a outra. Se for um raio muito grande, aí ele vai praticamente fazer uma tendência mais generalizada, geral. O que é que isso vai fazer no mapa, né? É o seguinte, ó. Aqui mostrando dois raios. Um de 200, 10, no caso, e outro de 1.000 pés, né? Então, a gente vê se a mesma quantidade de pontos, mesma base de pontos, gerou dois mapas bem diferentes uns dos outros, né? Qual deles que está certo? Não tem um que está certo, gente. Depende do que a gente quer enxergar. Se a gente quer ver um padrão geral, talvez esse aqui está bom. Se a gente quer ver focos pequenos e selecionar focos pequenos, a gente escolhe de cima. Então, a maior parte das vezes de uso, a gente tem que fazer testes e ver qual visualização que atende mais a gente. Então, transição gradual, raio maior, pequenos agrupamentos, raio menor. É o que dá para ver aqui, certinho? Então, vamos fazer o nosso mapa de calor. O nosso mapa de querno, tem gente, tem autor, alguns livros que eles falam, não pode usar a palavra mapa de calor. Eles falam só estimativa de querno, porque gostam do termo técnico, né? Mas, na prática, a maioria dos pessoas fala mapa de calor. Porque mapa de calor pode significar outras coisas, né? Tecnicamente. Tem outras técnicas que o pessoal gera mapa de calor. Tudo que é do vermelhinho para o clarinho, o pessoal chama de mapa de calor. Tensidade de querno é sempre isso, né? Então, a gente vem, vai lá na carta de ferramenta, ele escreve mapa de calor, ou querno, né? Aí, entra aqui. A gente vai falar, então, lançamento residencial, vamos fazer um mapa de querno do lançamento residencial. 3 mil de raio. Eu coloquei isso, porque eu já testei que a visualização ficava boa, tá? Podia testar outro, se quiser. E o tamanho de pixel, vamos colocar, por exemplo, 150 metros de pixel, tá? A resolução do nosso raster. Só para não ficar muito pesado. Para esse tamanho, para São Bernardo do Campo, a gente fez 30 metros, né? Mas agora, para a região metropolitana inteira, para não ficar muito pesado, vamos colocar 150. para rodar mais rápido também. E aí, aqui embaixo, a gente coloca... E a camada vai ser o... Lançamento residencial. E aí, a gente coloca aqui nos três pontinhos o nosso mapa de calor. Essas linhas não vai mexer. Na hora que você escrever o tamanho do pixel aqui, ele vai ajustar os outros, automaticamente. depois tem os parâmetros avançados aqui, eu vou discutir mais para frente para vocês. Ah, tá bom, já posso mostrar, se vocês quiserem. É só para explicar, aqui tem o raio do campo, que se a gente quisesse falar assim, Ah, em vez de fazer densidade de lançamento residencial, eu quero densidade, por exemplo, de apartamentos, eu saber o número de apartamentos por lançamento residencial. A gente poderia colocar... Não, desculpa, esse é o peso, desculpa, o peso, o raio, é o seguinte, se eu quero fazer um raio da montanha, cadê o outro? Voltar. Em vez de fazer sempre o mesmo raio para cada ponto, a gente tem que falar assim, para esse ponto eu quero que esteja mais espalhado, para aquele ponto eu quero que esteja mais junto, né? Às vezes a gente faz isso quando o nosso mapa tem uma área, uma região onde os pontos estão muito juntos e uma outra região onde os pontos estão muito espalhados. Então a gente pode falar assim, ó, essa região você espalha mais, quer nessa região você concentra mais. por exemplo. Você tem algum exemplo desse técnico, um mapa que faz isso? É, um exemplo de um mapa que faria isso, você vê isso. Por exemplo, às vezes o pessoal faz um mapa de calor a partir de centróide de município, por exemplo. Tem município que é muito maior do que o outro. Então, por exemplo, aqui no sudeste fica de um jeito, na Amazônia fica completamente diferente. Então o pessoal faz, prefere fazer de um jeito assim que você espalha mais na Amazônia e você concentra mais no nordeste, no sudeste, por exemplo. É um exemplo prático disso. Porque senão vai ficar tipo uma montanha no meio do município de Manaus, por exemplo, e outra em Belém, e uma não vai encontrar com a outra de jeito nenhum, vai ficar só naquele pontinho lá. Entendeu? E aí já no sudeste do Brasil, os municípios são pequenininhos, vai dar, eles vão se interceptar com o outro de uma maneira normal. Esse é um exemplo. Mas você tem que sempre informar para as pessoas que você fez isso. Fazer e não falar para as pessoas. Senão a pessoa não vai saber qual foi o critério. Mas a pergunta é, se você estivesse fazendo de um mapa do Brasil, você pode diferenciar, por exemplo, a região amazônica da região sudeste e esse raio? Pode, por exemplo. Você poderia. É um jeito de fazer, né? Mas aí você tem que informar das pessoas que você diferenciou. A região amazônica de uma forma. De uma forma. Ou então que você fez um raio baseado, por exemplo, na área do município, proporcional à área de cada município, por exemplo. Alguma coisa desse tipo. Tá bom? É. Mas a gente não vai fazer aqui, não. O camel shape é aquilo que eu tinha falado para vocês, que é os tipos de... Cadê? Os tipos de formato, né? Da função. Quártico é o que já veio. É. Quártico é o de cá, ó. Tá aqui, ó. Quártico... Quártico é esse aqui, ó. Esse que está aqui. É o azulzinho aqui. Tá? E aí, assim, tem alguns que, dependendo do que você escolhe, você tem que falar, né? Qual que é a inclinação, se é um triangular, um querno triangular. E bruto, se vai variar, tipo, de zero a um, por exemplo, se vai ser por densidade de empreendimentos, por exemplo. E aí, vocês clicam em OK já. Podem, né? Vocês já selecionaram direitinho, né? Clicaram em OK. A princípio, deve fazer um mapa assim, né? Que é preto e branco. Não é tão legal para visualizar. É legal a gente ter mais variação neles, né? Então, se vocês quiserem entrar nas propriedades, pode ir em banda simples falsa cor, escolher algum gradiente de cor que pode ser, sei lá, do laranja para o vermelho, ou pode ser do branco para o vermelho, ou aquele espectral. Banda simples falsa cor. Aí pode escolher um gradiente de cor que quiser, né? E aí, normalmente, a gente deixa no linear mesmo para ser bem gradual, o mapa de calor. Escolhe se o modo, se eles querem contínuo, normalmente escolhem contínuo as classes e mandam classificar e aplicar. Não tem muito perigo, assim. Pode ser de várias formas, tá? Às vezes, cada mapa, a gente acha uma maneira diferente que fica mais bonito de visualizar. Mas é sempre essa ideia de que vai ficar mais vermelho onde está mais denso. Normalmente, as pessoas esperam isso, né? E aí poderia ficar uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui porque a gente colocou um grau de transparência, né? Que pode colocar, se quiser, nas classes no mapa. Tem aqui, né? Aqui a transparência, que é o de baixo, né? Se quiser se colocar uma transparência, é uma outra maneira de colocar o que é. Com uma transparência, que você vê o que está embaixo. Tem várias opções de visualizar. Cada pessoa inventa uma diferente, né? Mas é bom você saber que existem essas possibilidades, tá? Professor, mas nesse caso aí, você inverteu as cores? Ah, sim. Você pode clicar aqui também em inverter. Pode também. É uma outra opção. Sempre para clicar o mais vermelho com a maior concentração. Dependendo de qual opção você escolheu, depois é bom você inverter a paleta de cores. Isso é isso mesmo. Uma boa lembrança. Outra coisa que eu ia falar é que, por exemplo, nesse daqui, você perde o controle do município. Quando eu fiz lá de instações, com esse raio aqui, você não vê o município, né? Mas você está vendo aqui que conseguiu? Consegue ver? Por quê? Você pode vir aqui em transparência. É uma opção. Mas tem outras opções também, tá? Eu vou abrir um raster aqui para vocês verem. Sei lá. Pode ser que eu abri o de reclividade, porque eu não tenho aqui o de calor, né? Tem várias opções. Por exemplo, aqui na simbologia, se eu colocasse lá, falsa cor, por exemplo, né? E colocasse um... Esférico. É, qualquer um aqui. Só para... Só para colocar para vocês, né? Aqui embaixo também, no QGIS, tem as opções de renderização que você consegue fazer um tanto de coisa, por exemplo, clarear. Aí ele vai... Tem as opções de tela. Dá para brincar com tanto de coisa. E pesos aqui também. Deixa eu mudar aqui. Sei lá. Colorir em relação ao peso. Dá para brincar com tanto de coisa. Aqui sumiu o meu, né? Porque eu coloquei alguma coisa errada. Mas, assim, dá para brincar aqui depois e escolher um tanto de coisa. E aqui na transparência também, né? Mudar transparência, sei lá, 70%. E aí você coloca, tipo... Você pode colocar os setores embaixo, por exemplo. Aparece, né? Os setores aqui embaixo, na linha. Dá para fazer outras coisas. Eu poderia colocar, por exemplo, o que eu falei para vocês. As classes menores, eu coloco elas como sendo transparentes, por exemplo, se eu quiser. Eu coloco a opacidade aqui, ó. Como zero. Nossa, mas isso muda para caramba, viu? É, zero. E aqui, alterando a opacidade, zero. Por exemplo. Aí aplico, ele vai mostrar só os lugares onde tem maior declividade. Entendeu? Vai focar só em um. E o resto você consegue ver. Tem várias opções de visualização no QGIS. Lógico que é teste de cada base de dados, o que você quer ver no fundo, a maneira como você quer visualizar, tá bom? Ou, se você quiser também, outra opção é você colocar o do município. Como sendo só a linha, ou seja, o fundo vazio, e aí você coloca por cima do quebra. Aí você vai conseguir ver por cima do quebra. Vai ter problema, porque ele vai ficar o polígono vazio, vazado. Só vai ver a linha por cima. É só você mudar a ordem das camadas. Então, tem várias opções, né, para você testar, tá? E aí, se a gente der um zoom, né, se vocês derem um zoom, vocês vão ver que os lugares estão mais vermelhinhos. Realmente são os lugares onde tem mais pontos. Lugares mais claros, lugares onde tem menos pontos, né? A lógica é essa, né, de visualização. Então, e aí a quantidade de pontos também vai fazer diferença na escolha de montar esse... É, também. Isso aí também... Você só vai saber exatamente... Você vai ter que ter... Geralmente a gente testa com vários raios de kernel, né? Depois a gente testa vários modos de paletas de cores, também, né? E vê o que fica mais legal para visualizar, tá bom? Então, só para a gente brincar um pouquinho, tenta fazer o mapa de kernel com outro raio, gente. Vocês já sabem como fazer? Faz a mesma coisa, né? Vocês voltam aqui, vocês só vão mudar outro raio, seja, sei lá, mil, sete mil, só para vocês verem como que fica diferente, né? E o tamanho dos pixels não vai mexer? Pode deixar 150, não tem problema. Se vocês aumentarem, vai ficar o mapa mais suavizado. Se vocês diminuírem o raio, vai ficar agrupamentos mais locais. Seria essa a ideia, né? Mas se quiser, vai ficar a mesma simbologia do outro, né? Para, sei lá, tipo de vermelho, para claro, se vocês quiserem mudar também, não tem problema. Mas é só para vocês também, né? Verem as opções de uma maneira diferente. É, mas as concentrações ficam no termo de pontos. É. O padrão geral continua. O mapa é semelhante com o outro. A visualização só de início. muda só se vai ser mais gradual ou se vai ser mais com o rosto pequeno. Mas onde tem mais, sempre vai ter mais. É sempre a ideia a mesma, né? Então, todo mundo conseguiu fazer um teste diferente, né? Dá para mudar esse aí para aqui? Para? Ao invés de fazer outro para alterar o que a gente não fez? Não, não, não. Você tem que fazer outra camada. Você faz várias camadas e comparar uma com a outra. Normalmente, a ideia é essa, tá? Então, deixa eu... Agora, vamos fazer um kernel ponderado. Só para mostrar para vocês essa diferença. Vocês podem fazer a mesma coisa de 3.150, mas agora vamos colocar um peso aqui. Está vendo essa TT Unid? Essa aqui é a quantidade de unidades dentro de cada lançamento imobiliário. Então, se o prédio, sei lá, tem 100 apartamentos, 30 apartamentos, é diferente de uma casa que é uma unidade só, né? Então, a gente só vai mudar esse aqui. Só lançamento, 3.150, muda para total de unidades e manda gerar um mapa para vocês. Esse total de unidades, né? Lembra, é o weight, tá? Que é o peso, tá? Não é o raio, tá? Você vai fazer um raio de kernel diferente para cada um. É o peso, que é o weight, tá? É, você tem que abrir o parâmetros avançados. Se ele não estiver aberto, você clica na setinha aqui, ele vai abrir para você. É, se a gente fizer a mesma simbologia, esse aqui é o kernel simples, que vocês já criaram, né? Coloquei aqui aquele pseudocor, né? E o ponderado, que é quando a gente só muda esse peso aqui, né? Que coloca o total de unidades, ele fica desse jeito. Ainda é muito parecido. Mas a gente vê que tem algumas áreas, tipo essa daqui, né? Que não aparecia tão pesado. Aqui umas áreas que eram em azul e agora aparecem um pouquinho mais. Então dá um pouquinho de diferença. Professor, eu te dei uma saída. Como é que eu chego nesse kernel ponderado? Ponderado é o seguinte. Na hora de escolher o raio, o tamanho do pixel, aqui nos parâmetros avançados, a gente escolheu um atributo, que é o weight, né? Que a gente escolheu esse TT ou NID, que é o total de unidades por prédio, por edificação. Você tem 10 apartamentos, 20, 30, né? E só isso. E a gente mandou gerar um outro arquivo TIF. Então, não tem muito erro, né? É só para mostrar para vocês que tem essa possibilidade. Porque tinha um dos grupos, né? Acho que é o que está na área de registro, né? Que tinha a possibilidade de criar um kernel ponderado. Então seria essa opção aqui. Então é tranquilo, né? Para fazer. Por exemplo, se tivesse, por exemplo, sei lá, nas infrações, o valor da multa, por exemplo. Quisesse fazer um mapa ponderado pelo valor da multa. Para saber os lugares, né? Que está tendo mais multa. Aí era só escolher o campo como sendo o valor da multa. Tipo uma coisa. Então, por exemplo, a área desmatada, né? Você tem um ponto, mas você tem um valor no campo de atributo da área que foi desmatada. Daria para fazer um kernel ponderado pela área desmatada. Ou então, no caso de queimada, pela área queimada, né? Alguma coisa desse tipo. Outro tipo de mapa muito parecido com o mapa de calor, gente, é o mapa de proximidade. Porque ele é muito utilizado em análise de acessibilidade, né? Ou de deslocamento. Então, por exemplo, distâncias de serviços urbanos. É muito comum fazer esse tipo de mapa. Que mostra, assim, faixas, né? Igual quase um buffer, né? Falando assim, ó, de cá, aqui você tem as estações de polícia. Então, você coloca distância e estação de polícia. E compara, por exemplo, com os pontos onde tem ocorrência de crimes. Para pensar, assim, ah, que lugar que é melhor, que talvez seja mais interessante a gente instalar uma nova estação de polícia. Porque está muito longe e está acontecendo muito crime lá. Então, sei lá, talvez seria aqui, né? Ou aqui embaixo. Alguma coisa assim. Um outro tipo, por exemplo, a ONU faz muito em campos de concentração, no campo de refugiado, né? Qual que é a distância, por exemplo, tem que colocar aquelas barraquinhas com as escolas, com os postos médicos. Então, qual que é a distância de cada unidade que tem criança até os pontos onde tem escolas, por exemplo, né? Então, precisa criar uma barraquinha nova, comprar escola para as crianças em alguns pontos. Alguma coisa assim. E aí, a legenda é em faixas de distância, né? O outro exemplo muito que usa bastante, né? Essas mapas de distância é quando a gente faz modelos de mudança de uso do solo. Porque, normalmente, onde que tem mais expansão urbana? Ou é perto de onde já está construído, ou é na proximidade de eixo viário, né? Então, a gente faz, por exemplo, mapa de proximidade à área urbana, proximidade aos eixos viários. Porque, nessas áreas mais próximas, provavelmente, a gente vai ter mais loteamento, mais expansão urbana, esse tipo de coisa. E aí, dá para fazer uma previsão, né? De ir para que lá, onde que tem mais probabilidade de expansão da área urbana. Qual que é a... E, comparando, mapa de Kerno com mapa de proximidade, os dois parecem muito, né? Tem uma área mais intensa que vai diminuindo. Se você fizer um mapa de Kerno e um mapa de distância com a mesma base de dados de ponto, o resultado visualmente vai ser muito semelhante. Um é o contrário do outro, para falar a verdade, né? Quanto mais próximo, né? Maior é a densidade, né? No mapa de Kerno. Qual que é a diferença? Primeiro, mapa de Kerno foca em densidade, ocorrência, por metro quadrado, por quilômetro quadrado, ali é a contagem. E o mapa de proximidade é em quilômetros, né? Quilômetros quadrados... Não é quadrado aqui, é quilômetros. Tem que mudar ali, né? O mapa de Kerno, ele tem mais opções. Vocês viram, pode escolher o raio, pode dar um Kerno ponderado, né? Escolher a função. E aí você consegue visualizar de maneiras diferentes. O mapa de proximidade, não. Ele vai ser sempre aquela faixa de distância. Mas, às vezes, ele é mais intuitivo para as pessoas, principalmente quando é uma questão de acessibilidade, né? Muito mais fácil a pessoa pensar 100 metros, 200 metros, 300 metros, e entender na cabeça dela, do que pensar assim, há tantos pontos por quilômetro quadrado, o que será que é isso, né? E outra coisa, tem umas funções mais avançadas de mapa de Kerno, que eu não passei para vocês, mas que usa modelos estatísticos, por exemplo, para usar um mapa de Kerno, por exemplo, de ocorrência de incêndios ou de infrações do passado, para você fazer a probabilidade de ocorrência no futuro. Então, você escolhe o raio, por exemplo, aquele raio que vai te dar a maior probabilidade de ocorrência no futuro, para você prever e orientar políticas públicas, esse tipo de coisa. O mapa de distância, de distância ou de proximidade, né? Ele é mais simples, ele não tem essas opções, né? Mas, ele tem algumas opções mais avançadas que a gente não vai ver hoje com o QGIS. Você pode colocar, por exemplo, barreiras, por exemplo, aqui você não consegue atravessar, então você tem que dar a volta, então a distância é maior. ou atrito, por exemplo, subir o morro é mais difícil do que em uma área plana, né? Então, algumas vezes tem algumas opções assim, mas são... O mapa de relevo. O relevo. Então, tem umas opções mais avançadas, mas que a gente não vai ver nessa aula, a gente vai ver os mais simples, né? Então, vamos fazer, então, a gente vai em raster, a primeira coisa que a gente vai fazer, para a gente fazer o mapa de proximidade, a gente tem que converter o nosso ponto em raster. A gente já viu essa função, né? Porque a gente vai em raster, converter, converter vetor para raster, mas a gente fez para polígono no início da aula. Agora a gente vai fazer para ponto. Se a gente quisesse fazer distância hidrografia, por exemplo, para fazer uma área de preservação permanente, a gente ia converter também vetor de hidrografia para um raster de hidrografia, onde vai ter um pontinho, né? Um seguindo a linha da hidrografia. Mas nesse a gente vai pegar o quê? O lançamento residencial. Distância aos lançamentos residenciais, por exemplo. Quando a gente fez aquele do polígono, a gente escolheu a densidade demográfica aqui. Nesse, agora, a gente não vai fazer nada. A gente vai colocar assim, valor 1 quando tiver lançamento residencial e 0 quando não tiver. Então a gente vai escolher um valor fixo em vez de escolher um campo. Igual a gente fez, né, para na hora que a gente converteu, a gente escolhe unidade georreferenciada, que vai ser a resolução do nosso pixel. Isso pode ser 50 por 50, por exemplo. Então a gente vai criar um pixel de 50 por 50, onde vai ser pretinho 1, onde for lançamento residencial, e 0 onde não for. E aí a gente manda criar aqui com os três pontinhos a pasta, o nome do arquivo que a gente vai fazer. Coloquei o nome rasterizado, mas pode ser outros nomes que vocês quiserem colocar. Então, vem, lançamento residencial, valor fixo para gravar 1, unidade georreferenciada, 50, né, para os dois lados do pixel, e aqui nos três pontinhos para fazer o arquivo rasterizado. O resto não mexe. O resto não precisa mexer. Porque 0 é quando não tiver lançamento residencial, né, extensão, a gente vai colocar a extensão da nossa camada inteira, e teria opções aqui, ah, eu quero a extensão da minha tela, extensão de outra camada, só para o ABC Paulista, a gente poderia escolher outro, mas a gente vai fazer, né. Nesse atribuo, o meu estava a menos 4, é, 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 pode, não? Aí. Ah, não tem diferença. Não, mas eu digo assim, o meu estava a menos 4, ele entra com menos 4? É, não tem problema, porque vai ser um valor nulo, né, não precisa preocupar, tá bom? Pode executar? Pode executar. Aí, de geral, se vocês derem um, vocês vão ver, sim, que vai ter um pontinho onde tiver lançamento imobiliário, e vazio onde não tiver, né. Entendeu? Isso deu de vocês, se vocês derem um zoom em alguma área lá, com a lupinha, né. Está certinho para todo mundo? Esse lugar aqui, que o mapa é de terra, não tem uma área e tal, que a gente fez o teste. Se eu não salvei, né, a montanha, eu consigo achar esses dados? Não. Por isso, às vezes, é bom, na hora que você criar o nome do seu arquivo, você coloca lá, ó, 3.000, no nome do arquivo para te dar uma lembrança, tá bom? Lógico que, depois que você criar, você pode ir abrir nas propriedades e ir escrevendo os metadados da sua camada. Essa é a maneira, talvez, mais correta. Mas, como a gente está fazendo muito teste, que é rápido, né, a gente já coloca no nome da camada, assim, raio 3.000, raio 1.500, raio 5.000, porque, no final, a gente vai deletar as outras e vai ficar só com aquela que a gente escolheu, né. E, olha aí, a gente esquece mesmo, quando eu fui fazer, virava e mexeu, fazia o mesmo raio, e falei, nossa. É, é bom vocês, e depois, na hora de fazer o mapa de vocês, é bom colocar na legenda que o raio foi editando os métodos, né, para a pessoa que pegou o dado saber o que você, o método que você utilizava, né. E aí, agora, a gente gera a nossa proximidade, raster, análise, proximidade, distância rasta. Por que que a gente converteu? Porque esse proximidade de distância rasta, ele precisa da entrada ser em raster. Então, a entrada é em raster e a saída é em raster, né. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, aqui é zero, aqui é, sei lá, 50, 100, 150, porque o pixel é 50 metros, né. E ele vai escrevendo aqui os valoreszinhos, né, conforme for aumentando a distância. Então, deve ter gerado algo assim pra vocês, né. Se, é lógico, fica meio cinza, né, a gente teria que mudar a simbologia, igual eu coloquei banda simples, falsa cor, igual a gente fez pro, 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 pro mapa de Kerner, mas agora, assim, a gente, novamente, a gente coloca tanto faz. Essa escolha do que que vai ser ver frio, ok, vai depender, vocês acham que é ruim estar próximo ou é bom estar próximo, né, depende do caso. Se for, é bom estar próximo do, da escola, da polícia, é ruim estar próximo do crime, da área contaminada, então, a escolha de vocês, né, do que que vocês querem chamar atenção ou não, vai depender disso, né. E aí vai dar um mapa mais ou menos assim, né, alguém deu diferente, não sei o que, não sei o que, só o que que delimita quanto ao tamanho do negócio, acho que eu perdi isso. O tamanho desse raster, a extensão, é onde tem ponto, mas você poderia escolher outra, aqui, aqui, eu acho, na hora que você cria o seu arquivo de ponto, de extensão, tem aqui extensão da saída, você poderia colocar, por exemplo, aqui tem umas opções, extensão da tela do QGIS, extensão de outra camada, ou, sei lá, um valor um pouco maior, você pode escolher, porque às vezes, você quer que seja um pouco além dos seus pontos, né, aí você pode colocar, dar um zoom no QGIS para ficar uma área um pouquinho maior e fazer o seu raster para ela, tá? Oi? Quando? Você pode falar? É, um retângulo, ele pegou um retângulo, mas se você for olhar, vai ser o lugar para a esquerda, onde tem o último ponto, vai estar por aqui, o último ponto vai estar por aqui, o último ponto aqui, outro aqui, entendeu? Ele vai... Mas ele faz um retângulo. Faz um retângulo nos seus limites de latitude e longitude, nos seus dados. Se você quisesse fazer outra extensão, igual eu estava explicando, tem a opção aqui para você escolher uma outra extensão, tá? É, você poderia... Pode ser a função dos pontos, para você trabalhar. É, se você quisesse fazer uma área que pegasse um pouco além dos seus pontos, ou então, se você quisesse fazer um foco em uma certa área, também, né, isso aí você escolhe, tá? Desculpa, eu ia te fazer uma pergunta, quando você escolhe, né, o que que é mais ou melhor, você está próximo ou distante, isso você tem que deixar registrado também no mapa, na legenda ou não? Olha, é... É... essa questão do mapa de calor, tem muita gente que coloca assim, alto, médio, baixo, de uma maneira bem qualitativa. Se o seu objetivo é só detectar padrões de mapas, tudo bem. Agora, tem gente que, quando você quer fazer uma... falar algo assim, mais detalhado, você fala assim, não, então é, tantos pontos por quilômetro quadrado, ou por metro quadrado, porque às vezes, assim, o que diz, ele vai te dar densidade por metro quadrado, vai dar um valor muito pequenininho. Aí você tem que multiplicar por um milhão, para transformar de metro quadrado para quilômetro quadrado, para ficar algo que as pessoas consigam entender, que não fica uma coisa zero, 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 mas depende dos seus dados. Qual que é a densidade dos seus dados, né? Então, mas eu digo assim, para quem pega o mapa é importante saber isso. A densidade por quilômetro quadrado é legal, eu acho que é bom. Quando a gente puder colocar é melhor do que simplesmente alto, médio, baixo. Né? Mas, às vezes, para alguns casos, alto, médio, baixo já é suficiente. Isso aí é uma questão de... Você quer mostrar algo tecnicamente mais detalhado ou não, né? Sempre que a gente pode, eu acho mais legal mesmo. Agora que vocês já... O alto, médio, baixo, normalmente é aquela pessoa que não entende nada de quebra, fez a primeira vez, faz assim. Depois que... Agora que vocês já entenderam, né? Que tem a função, que dá a densidade, e tudo, aí fica... que tem umas outras... Como tem muitas opções, às vezes é difícil você entender o que que é. Às vezes o mapa de quebra dá por densidade, outras vezes ele dá por probabilidade de ocorrência. Sabe? Esse que a gente viu agora é densidade, que é o mais simples. Tem algumas outras funções de quebra, que eles falam assim, ó, tem... 95% dos seus dados estão numa faixa da Cortal, 50% na Cortal. É porque antes de ter essa aula, eu achava que esse mapa levava em consideração a sua distância. Você fazia um círculo que fosse num horizontal. E no mapa de proximidade, sim, é isso que ele faz. Não, não, sim, não de proximidade, estou falando... O de que é? Não, é a densidade. Eu não sabia que ele tinha essa representação de a soma. A soma das densidades. Eu não tinha a menor ideia. Pois é. Então, agora você já sabe, então você já tem uma condição melhor de interpretar esse tipo de mapa e de fazer, e de fazer um mapa... Porque quando eu fiz, eu achei que era só levando em consideração a distância de um ponto e outro. É, mas não é. O mapa de proximidade, sim. O mapa de kernel, não. Ele intersecta, né? As curvas de kernel. Isso, exatamente. Bom, como nós estamos de tempo... Ah, estamos em tempo. Uma outra coisa que eu até tinha comentado foi no seu grupo mesmo, aquela questão de delimitar grupos. Por exemplo, a gente pode pegar um conjunto de pontos e falar assim, ó, vamos delimitar, falar assim que quando eles estão muito próximos uns dos outros, eles pertencem ao mesmo grupo. A gente tem que ter um conhecimento. Por que será, né? Será que são loteamentos, por exemplo, no caso de lançamentos residenciais? Então, eu tinha falado no caso de infração. Será que é uma quadrilha, né? Que atua sempre na mesma área? Por exemplo. Quando tem uma proximidade de tanto, então, talvez seja a mesma pessoa, né? Ou mesmo infrator, ou mesmo grupo. Então, a gente pode pensar nesse tipo de coisa. Tem vários métodos de agrupamento, tá, gente? Uns mais complexos, que dão uma porcentagem de probabilidade de agrupamento, modelagem. Eu vou mostrar para vocês um que é... que, ao mesmo tempo, assim, que é bem, bastante utilizado, não é tão difícil de entender. Que ele chama DB scan, que é esse de cá. Então, só para mostrar para vocês, isso aqui são três casos diferentes de agrupamento. Um deles, a gente tem, por exemplo, dois círculos concêntricos, né? Outro que são umas faixas, né? Outro que são bolinhas, e outro que é um quadradinho inteiro. Intuitivamente, a gente pensaria, tá, isso aqui é um grupo, isso aqui é outro, isso aqui é um grupo, isso aqui é outro, são três grupos, isso aqui é um grupão só. Só que isso aqui, eles usaram várias técnicas de agrupamento e cada uma delas classificou os grupos de uma maneira diferente. Então, é... Talvez, assim, a mais... mais utilizada, que é essa que mede a SCAR, ela vê questões de distância. Tá? Então, ela tenta grupar, esse grupo está muito distante dos outros dois, dividir em dois, mas esses aqui ficaram juntos, ele não separou um do outro. Aqui ele separou na metade, sendo que, na verdade, deveria ser um grupo só. Então, não foi uma boa separação em grupo. Esse que eu vou mostrar para vocês, que é o DB SCAR, ele conseguiu diferenciar todos os casos direitinho. Ó, aqui ele separou de dentro e de fora, as duas faixas, os três grupos, e colocou isso aqui como um só. Então, para a análise de agrupamentos espaciais, ele é bastante interessante por causa disso. E como que ele funciona? Ele funciona assim. cada ponto, ele cria um buffer, e ele fala assim, se estiver dentro dessa faixa de distância do buffer, ele faz parte do mesmo grupo. Simplesinho assim. Então, ele vai fazendo. Aí ele pega o outro ponto, faz um outro buffer, e aí ele vai agrupando. Então, ele vai fazendo, então, o B e o C, eles vão entrar para o vermelho, na próxima etapa. Ele vai, tipo, crescendo o grupo. Já o N aqui, ó, ele não entrou, ele ficou fora dos buffers, então ele vai ficar separado, ele não vai participar desse grupo. Então, é um pouco essa que é a ideia. A ideia é simples, no final, mas você tem que falar o tamanho do seu buffer e a quantidade mínima de pontos para formar um grupo. Suas duas informações. Então, no final, ele ficaria algo, por exemplo, assim, né? Tem o grupo, o outro grupo aqui, e os pontinhos, né? Que não entraram em grupo nenhum. Ficaram separados. Então, vamos fazer isso. A gente entra lá na caixa de ferramentas, a gente escreve DB scan. D, B, S, C, A, N. E aí, vocês abrem a função. Essa questão de quantos pontos mínimos para formar um grupo e qual que é a distância entre pontos é algo assim, que é uma escolha de cada contexto. Professor, o meu abriu dois, né? Tem o agrupamento. É porque tem o DB scan e tem o DB scan espaço temporal. Eu acho que a gente vai usar só o DB scan simples. Deixa eu abrir. Que é o primeiro. Que é o primeiro. Deixa eu colocar aqui. DB scan. É legal você ter falado, porque o DB scan, que é o espaço temporal, ele é muito legal, porque em vez de ser só no espaço, você também coloca a distância mínima em termos de tempo. Então, você quer, por exemplo, infrações que tiveram a menos de 100 metros um do outro e que tiveram pelo menos dentro de um intervalo de um ano, por exemplo. Aí você conseguiria agrupar só as que estão dentro desse período do espaço e do tempo. Mas como a gente vai fazer uma coisa mais simples agora, a gente vai pegar só o espaço, tá bom? Então, não é o ST, é o DB scan mais simples. E aí a gente coloca... Eu coloquei 5 e 500 porque eu fiz um teste e achei que ficou bonitinho no espaço. Mas essas coisas, assim, ou tem que fazer testes para ver o que padrão que a gente encontra é partido do conhecimento nosso, né? Ah, que normalmente, quando está a uma distância tal, tem uma certa conexão, por exemplo, né? E aí? Eu lembro 5 e eu coloquei um padrão também, né? É, mas você pode colocar outros. Você fala assim, eu só quero grupos acima de 10, por exemplo. E aí, ele vai criar duas colunas dos nossos pontos. Uma é falando qual que é o grupo e a outra é falando quantos elementos que tem no nosso grupo. Qual que é o tamanho do nosso grupo, né? Então, pode escolher... E aí, pode deixar esses dois nomes, eu poderia colocar em português, se quisesse, né? Agrupamento e tamanho. E aí, clica aqui nos três pontinhos e coloca... Aqui, só para lembrar que está em metros, né? A gente colocou uma projeção em metros e colocou 500 em metros, né? No caso. E aí, coloca aqui nos três pontinhos e escolhe a pasta e o nome da camada. Aí, ele vai executar, né? Se vocês abrirem a tabela de atributos, dos pontos que gerou, vocês vão ver que lá no cantinho, nas últimas duas colunas, ele gerou o número do grupo e o tamanho do clãs. Se tiver um grupo que tiver menos do que cinco, né? É que ele vai ficar vazio, ele não vai ter uma identidade de clãs. E aqui, no valor, né? Vai falar, ó, todos esses aqui do grupo 172, por exemplo. Aqui eu dei dois cliques no cluster, está só para ordenar. Todos eles têm 16 pontos. Então, tem 16 linhas que estão classificadas como número 172. A gente poderia entrar na propriedades, na simbologia, e vir aqui em categorizados, porque falar, dá uma cor para cada grupo. A gente tem muitas cores, vai ficar uma bagunça danada, né? Mas é só para visualizar no mapa, né? E aí, no último, a gente coloca assim, o valor vai ser pelo cluster, id, né? Pelo id, que é o identificador. E no último, que é o sem valor, né? Sem id, a gente pode ou desmarcar, ou colocar no cinza claro, alguma coisa, só para a gente diferenciar onde teve grupo e onde que não teve grupo, né? Aqui a gente pode desmarcar o Vzinho nesse último. Depois que a gente mandou classificar todos os grupos, a gente tirava o Vzinho aqui para não aparecer. Ou então, se quisesse colocar uma cor, ou um transparentezinho mais claro, né? Também daria para colocar. A princípio, essa opção Random Colors, é o que funciona melhor, porque ele vai variar um tanto de cor diferente, né? Uma, duas. Agora funcionou? Sim. Aí desmarca o último lá embaixo, se quiser, ou coloca um transparentezinho nele, alguma coisa assim, manda aplicar. Ele deve ter dado algo assim para vocês, né? O que a gente consegue analisar aqui, né? O Patia deveria ter vários pontos separados que não foram agrupados. Esse aqui eles estão desaparecidos. Mas a gente vê se algumas vezes eles seguem alguns eixos viários. A gente tem um eixo grandão aqui, né? Que divide em dois, né? Um grupo para cá, outro grupo para cá. Às vezes a gente vai ter, né? Conforme a gente vai distanciando, a gente vai ter certos agrupamentos, né? Que provavelmente estão nas áreas urbanas, de municípios diferentes, né? Ou áreas de expansão urbana. Então, em uma área de expansão urbana, provavelmente eles agruparam os pontos, né? Alguma coisa desse tipo. Então, é um pouco rico, tá, gente? Isso, assim, é um exemplo bastante simples, mas o pessoal usa isso, por exemplo, para focos, por exemplo, de... Focos, por exemplo, de epidemiologia, né? Para saber, por exemplo, lugares que as pessoas podem estar contaminando umas às outras. Ou então, por exemplo, questões de lugares, por exemplo, já vi, por exemplo, de acidente de trânsito, né? Para saber lugares onde tem um agrupamento lá, onde pode precisar ter uma intervenção, por exemplo, na sinalização, lugares onde as pessoas estão batendo muito umas nas outras, né? Eles fazem isso para radar, para instalação de radar. É, é um jeito, né? Onde tem muito acidente, eles colocam. Colocam radar, pode ser. Mas, às vezes, também pode ser um radar, pode ser uma maneira de tentar diminuir, ou, sei lá, um quebra-mola em algum lugar, alguma coisa, né? Eu conheço o cara da CPI, e eles têm essa estatística, né? Eles fazem isso. Fazem isso. Às vezes, usam os modelos um pouco mais avançados que o DB Scamp, sabe? Dependendo do lugar. Sim. Já que tem outros, né? Que são mais avançados. Mas, isso é um básico que daria já para dar uma noção para as pessoas, né? Então, é só para vocês conhecerem. E a última coisa para a gente fazer nessa aula, como teve vários grupos que pegaram essa questão de acessibilidade, né? Achei legal trazer um dessa questão de origem e destino. Então, é um... Eu coloquei para... Tem um... Para vocês abrirem esse SAU, que são os equipamentos de saúde, só para a gente pensar uma coisa assim. Qual que é a distância dos lançamentos imobiliários às unidades de saúde, né? Já que vocês estão fazendo de outras coisas, né? De... De... Ou... Habitantes da área rural, ou de... Conjuntos habitacionais, né? Então, é... Pensar assim, qual que é a distância mínima ou máxima? Mínima daquele... Qual que é a distância até o ponto mais próximo, né? Então, tem essa opção do... Que existe... Que chama matriz de distância. Então, vocês veem vetor. Primeiro, vocês abram essa camada, que é o 0,5, né? Em equipamentos, alguma coisa assim. Que é o que a gente já fez... Que a gente usou na primeira aula, né? Do curso, né? De equipamentos. Abre o SHP, joga aí, porque a gente vai ter duas camadas de pontos. A gente vai comparar uma com a outra. Uma é a origem, outra é o destino, né? E a gente vem aqui em vetor, analisar a matriz de distância. Vai abrir, né? Uma janela pra vocês. A gente fala assim, qual que é a origem e qual que é o alvo, o destino. Né? Então, a gente vai do... De cada um dos... Os empreendimentos residenciais até o ponto de saúde mais próximo. A gente tem que falar qual que é o identificador que o ID normalmente resolve, que é um código único pra cada um deles. Mas se a gente tivesse um nome, né? Se a gente já quisesse colocar o nome do empreendimento ou o nome do equipamento de saúde, a gente poderia colocar também. E a matriz de distância... Essa questão assim, do tipo de matriz e do número de alvos aqui, é porque assim, a gente vai... A princípio, nessa opção que tá marcada aqui, a gente vai calcular só assim, daquele empreendimento até o equipamento de saúde mais próximo. Se a gente tem outras opções, por exemplo, eu quero que crie várias colunas, até o primeiro que tá mais próximo, o segundo mais próximo, o terceiro mais próximo, que seria esse K aqui. Poderia ser dois, três, quatro. Ou então, aqui tem umas opções assim, a calcula uma média das distâncias a todos os equipamentos de saúde. E nesse caso, não faz muito sentido, né? Mas em alguns outros casos, né? De locomoção, a gente quer... Aquele que tem, em geral, a menor média, por exemplo, né? Tá bem mais localizado de uma maneira geral, né? E aí, aqui embaixo, a gente coloca os três pontinhos e o arquivo que a gente vai gerar. Que vai ser um arquivo de pontos também, que vai ser igual a esse aqui, só que ele vai ter informação da distância até o equipamento de saúde mais próximo. Outra coisa importante, né? Tá na mesma projeção, né? Um com o outro, já que a gente vai estar comparando um com o outro, né? Tá em metros, né? Em projeção TM, né? Pra não ficar calculando em graus. Coisas assim pra gente sempre lembrar quando tá fazendo essas análises de distância. E aí, se vocês abrirem a tabela de atributos da camada que foi resultante, ela vai ter. Fala assim, ó, ó, esse aqui é o input, né? Era o empreendimento com esse D, que o mais próximo do equipamento de saúde é o 4401 e que tá a 1842 metros. Tá? Se vocês quiserem juntar essa matriz de distância com todos os outros dados dos empreendimentos, era só usar aquela opção de junção, lembra de união que a gente fez? Lembra que a gente juntou o setor sensitário com a base BBG, dos dados do setor sensitário? A gente pode usar o ID pra fazer essa união das duas tabelas e jogar esse dado junto com os outros de preço e tudo mais, né? E a gente tem a distância. E a gente pode mapear essa distância. Então, se vocês forem abrir as propriedades... Não apareceu aqui, tudo bem. Mas vocês podem fazer. Abram as propriedades da camada e fazem uma... Mudar as cores em função dessa coluna da distância, por exemplo. Vocês conseguem fazer? Acho que agora todo mundo já fez tanto isso, né? Acho que vocês conseguem fazer. Clica lá com o botão da simbologia, né? Vai lá em... Não é o categorizado, né? É o valor graduado, né? Escolhe a função graduada e aí coloque em função da distância. Porque aí vocês vão ver o mapa, né? Assim, os... Uma cor para os mais distantes, outra cor para os menos distantes. Você não vê que provavelmente, assim, tem uns empreendimentos que são bem longe, né? Tipo, aqueles condomínios, né? Meio... De final de semana... Quase rural. Quase rural, que eles vão ficar meio longe, né? Longe dos equipamentos de saúde. Aí vocês podem fazer. Mas a aula era isso, tá, gente? Não tem muito. Vocês viram, né? As principais coisas de localização, de distância. Sei que são muitas funções, tá? Depois... Mas, assim, quando a gente começa a trabalhar com... SIG, chega uma hora que fica natural para a gente. Ah, eu quero fazer isso, eu uso essa função, eu quero fazer isso, eu uso essa função. E a gente vai meio que aprendendo a pensar naturalmente a partir dessas ferramentas, né? O que eu acho difícil é que nem quando você tem essa opção de... Que a gente teve na... Naquela camada anterior de diferenciar o tipo de... Não sei como dizer. Você muda lá o padrão e que eu tenho dificuldade em saber o que representa cada uma naquela tabela que aparece, né? Na janela. É, para saber mesmo, você tem que ir na documentação. O que diz, ele tem um manual, né? Manual do usuário, que você... Está lá na internet. Você pode ir lá, ele está quase... Uma parte, 70% já é traduzido para o português, o resto é em inglês, né? Mas, às vezes, as funções mais comuns normalmente já estão traduzidas para o português, já. E aí, ele tem o nome... Tem lá a explicação do que é cada parâmetro, o que é que significa. No final das contas, não tem muito jeito. É isso mesmo. Tem que ir na documentação e olhar o que é. Que, às vezes, para o seu problema específico, né? Às vezes, vale a pena alterar um padrão que não é só aquele valor que a gente já deixa pronto, né? Que isso não olha. Então, a gente tem que ir lá e investigar o que significa isso, o que significa isso. Porque o padrão que aparece é sempre o que... É o mais amplo. Mais amplo, mais automático. Se você quiser se aprofundar, você tem que ir no manual do usuário e ver o que significa cada coisa. Não tem muito jeito, né? Durante a aula, eu mostrei alguns para vocês. Mas tem outros que por causa do tempo que a gente não tem... É, tem um tanto de outros parâmetros que a gente pode mudar. Mas aí, você tem que ir lá no... Ou, às vezes, tem algumas coisas que são meio autoexplicativas. Você já vê que tenta entender assim, como pelo nome, né? Mas, em geral, o mais seguro é sempre ir na documentação. Principalmente esse de análise de distância, que tem mais opções, modelos e tudo. Aí, geralmente, o ideal é a gente ir na documentação e olhar para a gente ter segurança do que a gente está fazendo mesmo. se eu quiser a distância porque, assim, ficou muito poluído, né? E ficou... A distância está dentro das cores. Mas se eu tivesse uma linha, por exemplo, para não ser tanto como a gente, por exemplo, eu tenho dois pontos. Eu quero saber a distância dessa escola a UBS, Esforço de Saúde. Como que eu faço isso e como que eu... Por exemplo, desses pontos aqui, se eu quisesse escolher um ponto de lançamento especial, como que eu farei isso para esse ponto específico? Esse aqui é para um ponto específico? É. Bom, você pode selecionar. Se você quiser selecionar ele na tabela de... Se seleciona ele no QGIS, você já consegue achar na tabela de atribuição. Você pode exportar para uma nova camada que tenha só esse ponto. Poderia ser, tá bom? O QGIS tem várias outras funções de origem, destino, distância, vizinhos mais próximos. Tem várias outras opções. Eu mostrei uma só. E pode ser uma reta. É. Ou então, por exemplo, entre pontos na mesma camada, distância entre pontos na mesma camada. Daria para... Quanto que é a distância... Para saber qual é que está mais isolado dos demais pontos. Tem outras opções também. Mas eu mostrei, sim, um simples, mas só para abrir uma porta. Mas dá para explorar vários outros também.